Música Diagnose, centro diagnóstico em medicina, o melhor atendimento, rua 5, centro de séries. Aqui você encontra a ressonância magnética de última geração, os melhores equipamentos e mais modernos, os melhores profissionais, capacitados para melhor lhe atender. E ainda, você não precisa mais se deslocar para a Goiânia, na Diagnose, você encontra de tudo em seus exames. Venha para a Diagnose, rua 5, centro de séries, fone 3323-2427. Na rede de postos Brascom, atendê-lo com qualidade é o que nos motiva. Por isso, chegou a hora de confiar em quem entende de combustível. Brascom Combustível, abastecendo qualidade. Trator Tem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de bons preços, qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Tudo o que você precisa, em material de escritório, esportivo ou papelaria. Você encontra no Bazar do Professor Alcides. A maior diversidade em produtos, tudo em calçados e vestuário. Qualidade de atendimento, as melhores condições e os menores preços. Tudo isso para a sua satisfação. Venha para o Bazar do Professor Alcides. Avenida Ruda, Vila Brasília. A Rede Forte é especialista em construção e manutenção em redes elétricas. Com atuação em Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Rede Forte, Rua 49, número 391, Residencial Vereda dos Buritis, em Goianésia. Fone 62-3353-5730. A Jofegê Mineração Goianésia pertence ao Grupo Jofegê, que há mais de 55... Alô, amigos da FGF TV. Boa tarde. A partir de agora, emoções do Estádio Olímpico de Goiânia para Goiânia e Goianésia. Tarde quente na capital do estado. Campeonato Goiano da Divisão de Acesso, segunda rodada. E a gente já vai trazendo as primeiras informações aqui na FGF TV. Repórter Romulo César. Boa tarde. Boa tarde, Romulo. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão acompanhando a FGF TV. Dia importante para as duas equipes, tanto Goianésia quanto a equipe do Goiânia, em busca de mais uma vitória na competição para buscar o embalo, já no início do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso. Do lado do Goiânia, o experiente Mácio, goleiro, capitão da equipe e o principal goleiro artilheiro do futebol brasileiro em atividade. Um dos principais do mundo. Do outro lado, a experiência de um camisa 9. Nonato, artilheiro do Campeonato Goiano por três oportunidades com a camisa do Goianésia na primeira divisão. Artilheiro este ano pela Aparecidense e que no ano passado foi artilheiro tanto na divisão de acesso, vestindo a camisa da Napolina, quanto na terceira divisão, utilizando a camisa da Becate. Agora, frente a frente, Mácio e Nonato. Um duelo à parte hoje aqui no Estádio Olímpico pela divisão de acesso. Valeu, Rômulo. Nosso comentarista, Jales Batista. Segunda rodada, o Goianésia vem de derrota e o Goiânia ganhou bem fora de casa, 2 a 0. Boa tarde. O seu destaque, Jales. Boa tarde a todos. É verdade que o Goianésia fez uma péssima estreia. Ao passe que o Goiânia saiu vencendo fora de casa. Então, o que se espera hoje é uma grande partida de futebol em situações adversas. O Goianésia é desesperado, pressionado para buscar seus primeiros pontos. E o Goiânia com tranquilidade e sensação jogando no seu campo para a sua torcida. Você, Rômulo. Técnico Edson Júnior, atual campeão da divisão de acesso, no ano passado, coisas do futebol. Ele acabou eliminando esse Goiânia aqui, conquistando a vaga com o Grêmio Anápolis. Hoje, você está do outro lado tentando um papel diferente, Edson, de tentar subir o Goiânia. Está indo no caminho que você esperava esse trabalho? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da FGF TV. É um grande trabalho diante de uma grande equipe da capital, uma equipe tradicional. A gente sabe que não vai ser nada fácil. Todas as equipes investiram bem. Você vê o próprio Goianésia, uma grande equipe, um atleta soldado também. Feito um grande jogo, um jogo aberto, que possamos realmente vencer esse jogo. Obrigado. Boa sorte, Edson Júnior. Do outro lado está o técnico Everton Goiano, que a gente já vai ouvir também, treinador da equipe do Goianésia. E também vem fazendo boas campanhas no futebol goiano nos últimos anos, com a camisa do Iporá, da Napolina. Está ao vivo aqui pela FGF TV, Everton. Mais uma oportunidade de mostrar o seu trabalho agora com o Goianésia. É um clube de tradição, não começou vencendo. E qual a importância do resultado hoje para recuperar dessa derrota? Boa tarde. Boa tarde. Satisfação muito grande. É verdade. A gente precisa de brigar por esses três pontos hoje. Iniciamos mal a competição. Mas a gente, eu confesso para você, que a gente deu uma prioridade muito grande ao aspecto físico, né? Esses 25 dias que a gente fez de pré-temporada. E agora que a gente vem trabalhando um pouco mais a parte tática e técnica, pensando já na frente no campeonato. Então a gente espera hoje uma evolução maior, já que a gente começou a trabalhar um pouco mais agora o aspecto técnico e tático. Robson saiu do elenco, mas está chegando aí para estrear o Paulo Vitor, que é outro volante também muito experiente no meio-campo, com as características semelhantes, talvez. É, o Robson não rescindiu, né? O Robson ficou muito chateado com ele mesmo. Ele teve, fez toda a pré-temporada, ele está sentindo, né? O joelho no treinamento acabou que ele sentiu. Então a pessoa fica meio frustrada, né? Mas a gente, o Robson, eu acredito que ele tem condição de nos ajudar muito ainda nessa competição. Tá certo, boa sorte. Técnico Everton Goiano, técnico do Goianésia. A bola vai rolar. Eduardo Tomaz vai apitar, apito de Série A. Então é com você aí agora, Jota. Valeu, Rômulo. Vamos à escalação do Goiânia. O Goiânia, aqui no Estádio Olímpico, vem a campo com o Márcio no gol. 1, 2, Lima, 3, Robson, 4, Watson, meia dúzia para Vantinho. Começa o jogo aqui no Olímpico. 5, Leandro Bulhões, 8, Bruno Henrique, 7, Renato, 10 para Caio, 11, Robert e 9, Iago, técnico do Edson Júnior. O Goianésia, com Pedro Henrique, 1, Rafael Cruz, 2, 3, Diego Rosa, 4, Milanês, 6, Júnior Capixaba, 5, Gilberto, 8, Paulo Vitor, 11, Wendel e 10, Washington. 11, Aleilson, 9, Nonato, técnico Everton Goiano. Aí então, Goianésia Esporte Clube e Goiânia, Estádio Olímpico Goianésia, toca a bola no setor de meu campo. Deixando mais agora, Paulo Vitor buscou a chegada do Aleilson, ele perdeu. Vem na marcação, Goiânia sai jogando. Marcada a falta, em cima do número 9 do Goiânia, o Iago. Falta já batida, Goiânia vem para o ataque, Lima, buscou o Bruno Henrique, chegou cometendo a falta, falta do lateral esquerdo do Goianésia, Júnior Capixaba. Falta pela direita. Início de partida, estamos com um minuto no Estádio Olímpico, aqui na FGF TV. A emoção para valer, lateral esquerdo, Wandinho jogou para a área, passou por todo mundo. Jalles, início de partida, o Goianésia Esporte Clube. E Goiânia, um perdeu, o outro venceu na primeira rodada. É, duas responsabilidades um tanto quanto diferentes. É lógico que o Goiânia busca mais três pontos jogando em casa, diante da sua torcida, enquanto que o Goiânia tenta a reabilitação. Mas já há um minuto, dois minutos do jogo, e você já viu o desenho tático. O Goiânia, no seu campo de trabalho, recuado, vai tentar o trabalho em cima de, explorando o contra-ataque. E o Goiânia que, certamente, tomará as rédeas da partida. FGF TV, emoção para valer. Bazar Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Toca a bola ao Goiânia, no seu campo de defesa. Lateral esquerdo, Wandinho, começa mais atrás, com o zagueirão Robson. Tem na marcação o Nonato, aperta a saída de bola ao Goiânia Esporte Clube. Tocou, buscou para Bruno Henrique, ganhou, legal, Capixaba. Busca para Washington. Deixando bola, vai na marcação. Zagueiro do Goiânia salva ali o escanteio. Tocando bola, o Goiânia, Bruno Henrique, chutou, marcou a falta do número 10 do Goiânia Esporte Clube. Washington, que é o capitão da equipe do Goiânia Esporte Clube, aqui na FGF. Pegou por trás ali, né, Jota? Pegou por trás, o árbitro em cima do lance, bem marcado. Eduardo Tomaz Apita, Adriano Mendes, primeiro auxiliar, e Roberto Pereira, o segundo auxiliar. O Márcio vai bater na bola, bateu. Buscando a presença do centroavante, Iago toca na bola. O Goiânia domina o setor de meu campo. Renato tocou para Bruno Henrique, bateu sem direção. Goiânia tenta a primeira chance. A bola saiu longe. FGF TV, emoção para valer. Brascom Combustíveis. O Goianel Esporte Clube vem de derrota, perdeu em casa, uma derrota surpreendente para a Evangélica. O Goiânia ganhou de 2 a 0, fora de casa do América. Diego Rosa toca a bola para Júnior Capixaba. Saiu com bola e tudo a lateral para o Goiânia bater. Início de jogo, 4 minutos, o jogo até agora já. Um pouco estudado, Goiânia, como você falou, tomando a iniciativa. Tomando a iniciativa, mas há um equilíbrio. Os times bastante cadenciados, estudando um ao outro. A partida bem lenta até o momento. Toca a bola, o Goiânia Esporte Clube, 7. Do Azulão do Vale. Ficando com ela, que é o Paulo Vitor. Deixando agora mais atrás para Júnior Capixaba. Buscou, tocou agora para a Milionês. Toca a bola lentamente o Goiânia Esporte Clube. Vira jogo para o Júnior Capixaba. Lateral, jogando hoje improvisado. Ele é meu campista. A Leilson deixa para o Paulo Vitor. O Paulo Vitor buscando a presença do Gilberto. Gilberto mais atrás, buscou para Rafael Cruz. Perde bola. O Goiânia vem no contra-ataque. Tocado. O Caio. Com isso, o Goiânia vai fechando o setor de meu campo. Mais atrás, o Zagueirão. Que é o Robson. Robson vira jogo na esquerda para Vandinho. O Vandinho busca a presença. Devolve agora para o Valdisson. O Valdisson virou errado. Valdisson vai ficar com o Capixaba. O Goiânia busca o contra-ataque. O Washington. Agora, mais atrás, para o Wendell. O Wendell limpou na primeira. Na segunda, perdeu bola. Fica com o Goiânia Esporte Clube. O azulão do Vale. Vira o jogo. Saiu pela linha de fundo. Vai saindo pelo lado esquerdo da defesa do Goianésia. FGF TV. Emoção para valer. Cachaça da Posse. Fabricada em Guapó, Goiás. Júnior Capixaba bateu o lateral. Buscou a presença do Washington. Perde bola. O Goiânia aperta. Vai ficando com o número 6, Vandinho. Tocou, buscou. Chegou Diego Rosa para atirar. Buscou boa bola para a Leilson. Contra-ataque do Goiânia Esporte Clube. 3 contra 3. A Leilson virou jogo. Vai passar. O Rafael Cruz tocou para a Leilson. Está de frente. Bateu para fora. Chega pela primeira vez no contra-ataque. Na bola errada do Goiânia, hein, Júnior? Chegou e chegou bem o time do Goiânia. O Goiânia vacilou e deixou o contra-ataque aberto. A Leilson fez grande jogada. Primeira oportunidade da equipe visitante. Jota. Oi. Tem dois jogadores no Goiânia que subiram no ano passado na divisão de acesso vestindo a camisa da Napolina. O zagueiro Rodrigo Milanês e também o atacante Nonato. O Nonato que foi artilheiro também da competição no ano passado, marcando 11 gols. Olha o Goiânia. O Nonato não teve o domínio. Vai ficando o lateral esquerdo. O Vandinho fica com ela. Toca a bola. Mais atrás para o 5, Leandro Bulhões. O Bulhões mais atrás para o Robson. Deixando para Renato. Novamente Robson. Robson toca a bola lá atrás com o Valdson. Valdson buscou. Buscou a presença do Vandinho. O Goiânia devolveu. Goiânia tocando bola no seu campo de defesa. O Goiânia fazendo a linha de 4. Fechando os espaços da equipe do Goiânia. O Galo Carijó. Time tradicional. Primeiro time da capital. Olha. Vira jogo. Tocando. O 11. Robert ganhou legal. Vai no fundo. Está pedindo na área. Cruzamento. Olha o perigo. Sumiu o zagueirão do Goiânia. E aí oitirou. Foi o Diego Rosa salvando aí em Jales. Que poderia ser um lance perigoso. Também. Primeira oportunidade da equipe do Goiânia. Ali pela esquerda com o Robson. Eu já tinha feito um cruzamento despretencioso pelo setor. E agora gerou mais perigo. Esquinado. Vai bater pelo lado esquerdo. Time do Goiânia. Autoriza. No bafafá. Bateu. Primeiro pau. A bola resvalou novamente. Na defesa do Goiânia. Zenovo. Esquinado 10. Caio. Vai bater pelo lado esquerdo. Segundo esquinado. Esquinado para o Goiânia. FGF TV. Acompanhando no Olímpico. Batida na bola. Correu. Bateu. Fechado. Nonato mete a cabeça na bola. Tira o perigo. Vai sobrar no balanço defensivo. Bruno Henrique. Tocando bola. Deixando agora para Caio. Vai para cima. Limpou. Vai bater para o gol. Sapatada para fora. O goleirão. Vai lá e faz a defesa. Pedro Henrique. Muito seguro. Tranquilo. Já sai rapidamente buscando o Júlio Capixaba. Ele busca alguém no setor de meu campo. Capixaba começa mais atrás com o Diego Rosa. O Diego Rosa para o Milanês. Milanês mais para frente para a chegada do Rafael Cruz. Rafael Cruz pega a bola. Mais atrás para o Milanês. Toca a bola o Goianésia lentamente no meio campo. Buscando agora a Leilson. Dois na marcação. A Leilson mais atrás buscando a presença do jogador da equipe do Goiânia. Perdeu bola Paulo Vitor. Bruno Henrique. Jogou do Goianésia ano passado. Deixou. Agora para a chegada do Renato. Renato buscou o lateral. Que é Lima. Cruzou para a área. Sobe para tirar. O Diego Rosa. Goiânia. Com certeza. Vai buscando ali a chegada. Chegou Paulo Vitor. Roubou. Vai sair jogando. Errado. Joga a bola pela lateral. FGF TV. Emoção para valer aqui no Olímpico. Caetano, corretor de imóveis. Aluguel, venda de imóveis, rural e urbano. Em Goianésia. Fone 62-984-15-8065. Olha o Goiânia lançamento buscando a presença do Robert Veio. A proteção do Milanês. Bola saiu pela linha de fundo. Jales, 11 minutos. Zero Goiânia, zero Goiânia. As equipes fazem um jogo visando ficarem com a bola, com a posse de bola. Mas o Goiânia joga com três homens no ataque. Explorando principalmente o Robert do lado esquerdo. Chegando com o Iago e com o Caio. Solta também a ala, principalmente aqui do lado direito, para confundir a marcação. E o Goiânia faz o jogo da tranquilidade. Deixa só o Nonato no ataque, faz uma linha de três em seguida, quando não está com a posse de bola. O Endo tocou para a Leilson, para a Nonato. Chegou na cara, falta marcada em cima do Nonato que fez a parede. E o Robson chegou e cometeu a falta. Falta perigosa de frente para o goleiro Márcio. Ali o Washington é bom na cobrança. Júnior capixava também. É um lance perigoso. E bola parada tem sempre definido os jogos, viu Jota? Agora é grande a oportunidade para a equipe do Goiânia. Foi o Nonato fez o trabalho de pivô. Sofreu a carga. O árbitro estava próximo. Falta boa oportunidade para a equipe visitante mexer no placar. O Washington fez dois o ano passado pelo Seres. Mais ou menos deste rumo. O Washington na bola. Tem capixaba também. Seis na barreira. Cinco na barreira. Protegendo o canto esquerdo do goleiro Márcio. Autorizou. Correu. O Washington Márcio. Grande defesa. O Washington meteu lá em cima. Ele subiu. E deu um tapa na bola. O Goiânia quase abre o placar. Cobrança bonita, hein Jades? Muito bem batida no canto esquerdo. Márcio mostra porque ainda está em forma. Foi lá. Num tapinha. Jogou para fora. Bateu esquinado na área. Subiu cabeçada. Buscou Márcio de novo. Foi lá e faz a defesa. Grande defesa do Márcio goleirão do Goiânia. Jogou muito tempo no Atlético. Teve uma passagem apagada pelo Goiás Esporte Clube. É o principal goleiro artilheiro do futebol brasileiro, Jota. O maior goleador. Depois da parada de Rogério Senna em atividade. Está entre os dez principais goleiros artilheiros do mundo, o Márcio. Olha a cabeçada do ataque do Goiânia. O Iago procurava alguma coisa ali. Ficou com o Goianésia. Wendel toca mais para Rafael Cruz. Deixando bola para Milanês. O Milanês já tocou de primeira para a chegada do lateral esquerdo, Júnior Capixaba. O Goiânia fica marcando a saída de bola. O Goianésia toca a bola lá atrás. Milanês buscou Rafael Cruz. Olha o Cruz, tocou boa bola para o Washington. Não teve domínio, mas perdeu, ganhou. Lá vem a Leilson, tocou para a Nonato. Faz a parede, chegou, pediu ali o pênalti. O juiz mandou seguir. Nada aconteceu, né, Júnior? Não, normal. Jogada normal. Jogo que segue. É bola da equipe do Goiânia. Falta marcada. FGF TV. A emoção para valer. Cartório do segundo ofício de notas. Avenida Mato Grosso, número 4, Centro, Goianésia. Fone 3353-1262. Em novas e modernas instalações para melhor lhe atender. Olha a bola. Vai ficando. Com Goiânia. Lateral esquerdo, Vandinho. Vandinho pega a bola para Robert. Deixou mais atrás para Leandro Bulhões. Goiânia toca a bola. O Goiânia zé marca a saída de bola. Aperta. Retém. Jogo para o Márcio. Márcio, capitão da equipe. Vira. É bom nos pés. Para o lateral, Vandinho. Saiu com o bolo e tudo. A lateral para o time do Goiânia. Fazia bater um abraço para o pessoal de Goianésia. O Cleiton Candango. O João da Jofegê. Todos estão aí ligados na FGF TV. Bola na rede. Gol de quem aí, hein? É do craque contra a Evangélica lá em Paraúna. Craque abre o placar. Craque 1, Evangélica 0. Olha o craque fazendo o dever de casa e fora de casa, né? Ganhando da Evangélica. Está com um bom time, equipe de catalão, viu, Jota? O craque. E agora busca mais um resultado positivo fora de casa. A bola vai ficando com o Paulo Vítor. O Paulo Vítor tocou bola para a chegada do Milanês aos 16 minutos. 16 da etapa inicial. O Goiânia já tocando bola. Capixaba. Pegou, recebeu. Poxo na caixa. Busca a presença de quem. Capixaba curtinho agora para a Leilson. Dois na marcação. Ele toca mais atrás agora para o Paulo Vítor. Devolveu a trama do Goiânia. A Leilson está de frente. Buscou para a chegada do Capixaba. Corta a zaga. Olha o contra-ataque. Robert. Robert busca a presença do 10. Caio. Ele vai conduzindo, levando a equipe do Goiânia para o ataque. Mais atrás para o lateral. Mandinho. Deixa para Renato. Renato vira completamente o jogo. Para o lateral direito. Lima ganhou na primeira. Tocou. Para Renato não teve domínio. A bola vai ficando com o lateral do Goianese Esporte Clube. Gilberto bateu nela. Por segurança jogando a bola para a lateral. Obrigado pessoal do Facebook do Goianese Oficial. Obrigado também ao pessoal que está aí no YouTube da Federação Goiânia do Futebol. Todos sintonizados. Os telespectadores acompanhando o Goianese a zero. O Goiânia também zero. Diego Rosa mete a cabeça na bola. Esquinado terceiro da equipe do Goiânia. O Goiânia vem com mais objetividade. Agora bateu um lateral estilo novo, estilo escanteio e jogou a bola lá dentro da área. Então o Goiânia tem que tomar muito cuidado, principalmente ali no miolo da zaga, onde foram as falhas cruciais do jogo de estreia. Vai bater na bola, Caio autorizou o árbitro Eduardo Tomás. Atenção, Caio bateu, fechado, perigoso, subiu de cabeça ao zagueiro. Valdisson mete a cabeça na bola. É tiro de volta para o Goiânia. FGF TV, emoção para valer. Catuaba da raça. Beleza, no microfone da FGF TV, Pedro Henrique vai bater na bola. O Goianese a zero, Goiânia também zero. Dezoito minutos. Dezoito desse primeiro tempo, estádio Olímpico recebendo público pequeno. Bateu para a frente, subiu. Fazendo falta, cargo do Nato. Falta está marcada para o Goiânia bater. Jota, o Olímpico esteve muitos anos fechado, né Jota? Para aquela reforma, que você pode ver como ficou bonito, o estádio Olímpico foi aqui, a casa do Goiânia, para a conquista dos títulos que ele teve no estadual da primeira divisão. São 14 títulos no total na história do Goiânia. Do outro lado, o Goianese que costuma aprontar contra os clubes da capital, desde a primeira divisão, contra Goiás, Atlético e Vila. E hoje vai tentar aí, contra o Goiânia, fazer esse ritmo ser prevalecido também na divisão de acesso. Toca a bola a equipe do Goiânia. Robson. Robson vai lançar. Goiânia se é marcando, ele fica sem saída de bola. Vira jogo para o lateral direito. Lima, olha o Lima, pediu, ganhou, juiz pediu falta, Alê Ilson cometeu falta, em cima do lateral. Lima, se dá um cartãozinho pode, né Jota? É, atropelou, né Jota? Mas, início de jogo ainda, o jogo está tranquilo em relação a faltas, então não vai dar cartão não, está de bom tamanho. Aqui, estádio Olímpico, Goianésia e Goiânia, campeonato goiano da divisão de acesso, segunda rodada. Goiânia venceu por 2x0 contra o América de Burrinhos, e o Goiânia perdeu na estreia por 2x1, jogando no estádio Valdez e José de Oliveira. Vai bater, falta, pelo lado direito. Descaio, vai levantar no bafafá, autorizou o Eduardo Tomás, todo mundo lá, brigando pelo espaço na área, bateu, cruzado, olha o perigo, Robert, o errou! O Robert na cara do gol, pressionado pelo Nanato, ele bateu para fora, a zaga do Goiânia, de novo, deu mole pelo alto, hein? Falhou, viu, Jota? Rebateu a bola para dentro da área, para cima ali da pequena área, inclusive, e o Robson perde uma brilhante chance para abrir o marcador. Beleza, aqui no microfone da FGF TV, a emoção para você, galera! Bateu o Márcio, buscou a presença de Nanato, Nanato de cabeça, tocando para a Leilson. A Leilson buscando a chegada do lateral esquerdo, Capixaba, corta o Goiânia, bola subiu, viajou, vai ficando com Bruno Henrique, Olha, Rafael chegou, dividiu, ficando com o Goiânia Esporte Clube, Wendel, que começa jogando hoje no lugar do Robson, que pediu rescisão de contrato no Goiânia Esporte Clube. Diego Rosa, pega essa bola, toca curtinho para Gilberto, devolve para o Diego Rosa, buscando a presença, cabeça, cabeçada do Aleilson, ela vai ficar com o goleiro Márcio, FGF TV, emoção para valer! Código Zedins! Estádio Olímpico, segunda divisão, divisão de acesso do nosso futebol, Goiânia, que ficou sete anos na primeira divisão. O Goiânia luta há vários anos, né, Romulo César, para voltar à primeira divisão. Há muito tempo o Goiânia não participa aí da primeira divisão, não é isso, Romulo? Isso, exatamente. E tanto que a equipe do Galo, o ano passado, esteve bem perto disso, Jota. Exatamente aqui no Estádio Olímpico, contra a equipe do Grêmio Anápolis, jogava por um empate, e acabou que o time do técnico Edson Junior, naquela oportunidade, ele estava do outro lado, venceu aqui dentro o Goiânia, o Goiânia ficou sem conquistar a vaga para a primeira divisão mais um ano. E aí vai tentando este ano novamente com um investimento muito alto, com vários patrocinadores que estão investindo no clube para tentar essa volta à elite do futebol goiano. Agora o Leandro Bulhões brigou com a bola. Lançamento buscando o ataque do Goiânia, a Leilson vai no fundo, o perigo cruzou para a área, olha a batida para fora, chegou o Washington batendo a bola, subiu e subiu. FGF TV, emoção para valer. Quero, quero, fazendo a festa também. Departamento Jeans. Uma joia, né, Jardim? Muito bonito o estádio, uma obra que demorou, mas saiu e ficou bonito. É verdade, muita saudade do velho Olímpico, mas com uma arena tão bem trabalhada, tão bem arquitetada, realmente dá gosto. Olha lá. Olha o Goiânia, Pedro Henrique vai lá em cima e pega. Já sai jogando rapidamente para Gilberto. Gilberto deixa para Paulo Vitor. Paulo Vitor vira jogo para a chegada do Rafael Cruz. Ele tem espaço, limpou na primeira, tocando bola no setor de meu campo. Para Wendel. Wendel pega, vira jogo completamente na esquerda para a capixaba de primeira. Para Wendel, toca a bola, o Goianense Esporte Clube, o Azulão do Vale. Paulo Vitor devolveu para a Leilson. Está de costa, dois na marcação. Ele vira jogo para Rafael Cruz. O Cruz no setor de meu campo para Paulo Vitor. Vai bater o sapato daí. Virou para Nonato, está de costa, tocou para a Leilson. Domina o Goianense, o setor de meu campo. Gilberto. Para Rafael Cruz, para a Leilson. Faz a parede e o zagueirão Robson fez a sobrecarga. 24 minutos. O Goianense equilibrou, o Goiânia foi. Como é que está? O jogo está equilibrado, duas oportunidades. Uma para o Goiânia de frente para o gol. E outra para o Goiânese, que o Washington perdeu aqui ainda há pouco. Mas você vê que o Goiânese ainda tem dificuldade para sair do seu campo de defesa, para o ataque. Está tentando fazer algumas ligações diretas. Isso não funciona. Mas o treinador já foi ali e deu a bronca. Quer que a bola venha sendo trabalhada, conduzida. E o Goiânia tem feito bem isso daí. Sai bem com a bola. Tenta atrair o Goiânese para o seu campo defensivo. Para facilitar as jogadas de ataque. No perto de ganha, a bola vai ficando com o Robert. Mais atrás para o número 5, Leandro Bulhões. Chutão para frente e vai ficando com o Goiânese Esporte Clube. Reservas do Goiânia. Doze, Jefferson, goleiro. Denilson, treze. Quatorze, Carlos Roberto. Quinze, Darla. Dezesseis, Anderson. Dezessete, Zé Júnior. E Marcos Vinícius, dezoito. Chegou, cortou bola. O Goiânese Esporte Clube. Paulo Vitor perdeu. No perto de ganha, ele toca na bola. Vai ficando com Washington. Você falou agora há pouco sobre a última participação também, Jota do Goiânia, na primeira visão. Foi em 2007, quando ele terminou em último. Depois disso, não conquistou mais uma volta à primeira visão do futebol goiano. Há 11 anos o Goiânia está na segunda divisão. Olha, sete. Do Goiânia, pega a bola, levanta a cabeça. Renato, devolveu para Vandinho. Vandinho, costura no meio campo para Bruno Henrique. Jogou no Goiânia no ano passado. Mais atrás para Robson. Robson deixa para Valdson. Valdson toca a bola no setor de meio campo para Bulhões. Olha o Goiânia. Tocando a bola no seu sistema defensivo. Robson, jogo bastante equilibrado aqui no Olímpico. O Goiânia já teve uma chance. Goiânia também teve outra. Lançamento, subiu o Diego Rosa para tirar. Olha, o Wendel pegou, ganhou. Vai ficando com ela. Virou, tocou. Boa bola para a Leilson. A Leilson passou para Rafael Cruz. Vem pelo meio. Tocou para a Leilson. Gingou para lá, para cá. Fica dois na varicação. Ele vai recomeçar tudo de novo. Gilberto, mais atrás para a Milanês. Terminou. Terminou aonde, professor? Primeiro tempo, Jota. Dentre Novo Horizonte e Jataiense, lá na cidade de Pameri, no estádio do Ival Ferreira Franco. Zero a zero a primeira etapa para Novo Horizonte. E Jataiense, jogo começou às três e meia da tarde. E o Jaraguá, como que está? Jaraguá e América de Morrinho, jogo que a FGF TV também está transmitindo. Zero a zero lá na Mintas de Freitas. Mandou um abraço para o Cipó, filho assistindo também. O Elismar, filho dele, está assistindo lá em Brasília. Obrigado, viu, Elismar? Um abraço. Vai ficando bola com o time do Goiânia. Tocando bola. Vem buscar Bruno Henrique. Na cabeça de ar, ele vira. O jogo para Lima. Olha o Lima. Levanta a cabeça. Vai ficando. Tocando novo para Bruno Henrique. Olha o Bruno Henrique. Tocou, buscou a presença de alguém. No ataque, chega. Toca na bola o Diego Rosa. Queria lateral para o Goiânia, mas é lateral na realidade para o Goiânia. Olha o Lima. O Lima bate essa bola curtinha. Para a chegada para o time do Goiânia. Número oito. Bruno Henrique chutou. Tira Paulo Vitor. Vai ficar com a Leilson. Não perde ganha. Vai ficando com o Goiânia. Robert, dois na marcação. Ele perde essa bola. Deixando o Rafael Cruz. Olha o Cruz. Para a Milanês. Devolveu para o Rafael Cruz. Esticou pelo lado direito. Vem no fundo o Rafael. Tocou para a Leilson. Limpou na primeira, na segunda. Está pedindo o Nonato na área. Deixou mais atrás para o jogador que é o Rafael Cruz. Perdeu. O Vandinho vem no contra-ataque com o Goiânia. Em altas voltagens pelo lado esquerdo. Vandinho. Demorou demais a torcida. Pega no pé. Tocou agora para Bruno Henrique. Está de frente. Vai bater. Tocou. Buscando o Caio. A atenção passou. Lima recebeu. Perigo para a área em cima da marcação. O Bruno Henrique pedia a bola na área. Todo mundo. Mas o Júnior Capixaba cortou. Já lesprova inicialmente porque o Goiânia chegava. É, mas o Goiânia chegou muito lento, viu, Jota? O Vandinho pela esquerda demorou para trazer a bola para a meia. O Goiânia já estava toda a frente. Mas demorou. Deu tempo do Goiânia se recompor no sistema defensivo. Batida a bola para a área. Ficou pedindo falta. Mas apenas tiro de volta para o Goiânia se abater. FGF TV. Emoção para valer. Diagnose. Centro de Diagnósticos em Medicina. Em Séries, Goiás. Olha, Milonês recebeu da entrada da sua grande área. Mais atrás. Agora para Gilberto. Gilberto deixa com o Diego Rosa. Vai com o Ziano do Galo no seteiro de meio campo. A equipe do Goiânia é o Esporte Clube. Washington recebeu. Já buscou para a Leilson. Boa bola. Vai no fundo. Nonato pediu. Cruzou. Tira. Robson toca na bola. Bola lateral para o time do Goiânia se abater. Você que está ligado, assistindo a gente pelo Facebook oficial do Goiânia. Obrigado pela audiência. Você que está no YouTube também da FGF. Obrigado pela audiência. Parou o jogo agora. Tempo técnico para as equipes reidratarem. Tomar aquela água porque esse mês de julho, agosto entrando agora, amigo. Uma sequidão cerrada o goiano, né? O sol está muito quente, viu, Jota? A umidade do ar, não sei exatamente quanto, mas deve estar baixa. É muito pesado. Você vê que o jogo é lento, mas não é lento porque, por si só, é a necessidade, a circunstância que faz o jogo ser lento. Tecnicamente não é aquele grande jogo, as equipes temerosas em saírem para o ataque. O Goiânia é muito bem postado quando não de posse da bola e sabe sair quando está com a bola nos pés. O Goiânia, embora o jogo equilibrado, mas o Goiânia um pouquinho mais audacioso, principalmente lá pelo seu lado esquerdo, onde abre sempre com o jogador Robert e o Iago que aproxima por lá. O Goiânia precisa dessa aproximação aqui entre o Aleilson e o Nonato. O Aleilson faz muito papel de meia atacante por conta do esquema de jogo, que é o 4-3-1, que impõe, deixando apenas o Gilberto na frente da cabeça da área ali, defensivo. E o Goiânia faz bem definido, 4-3-3, bem definido, principalmente quando está com a bola nos pés. Neste momento, temperatura de 30 graus aqui em Goiânia, com umidade de apenas 23%. Valeu, Romulo, trazendo as informações para a gente. Manda um abraço para o Quarentinha, Quarentinha em Goianésia, assistindo pelo YouTube da FGF TV. Obrigado, Quarentinha, pela audiência. FGF TV, emoção para valer. Doutor Machado, ortopedista e traumatologista, atendendo no Hospital Santa Luzia, em Goianésia. Fone 3353, 1121, de segunda a sexta-feira. Vamos recomeçar, então, depois da parada técnica, 32 minutos, aqui na FGF TV. Um abraço para você, o Fernando Faria está acompanhando Jaraguá e América de Morrinhos, vão empatando em 0x0, e nós aqui acompanhando o Goiânia e Goianésia, 0x0. O Goianésia tem lateral para bater, vamos ter retomada de jogo. Azulão do Vale vem para o ataque, vai jogar lá no Bafafá com as mãos. Rafael Cruz jogou, viajou para a Nonate Cabeça, buscou a presença do Aleilson. Não chega o Goiânia, meio assustado, tira a bola, vai ficar com o Goianésia Esporte Clube. O Endel bateu rapidinho, deixou para a Capixaba, para o Endel, lado esquerdo, vai chamar para dançar. Ganhou, o Endel vai no fundo, chegou, cruzamento errado, saiu com bola aí, tudo. Tiro de volta para o Goiânia bater aqui na FGF TV. Abraço também para o ex-prefeito de Goianésia, Otávio Laje de Siqueira, o Otavinho, assistindo a gente aqui pela FGF TV. Olha, o Márcio Goleiro, experiente, vai bater na bola, 0x0, 33 minutos. A bola viajou, vai subir a zaga do Goianésia, perdeu. Ficando com o Paulo Vitor, olha a batida, Pedro Henrique, meio assustado. O Robert não pegou bem na bola, mas pelo Henrique a bola ia para fora, ele tocou na bola, a bola ia para fora, não? Olha, eu acho que a bola tinha direção, viu, Jota? Falha e grotesca do volante do Goianésia, não pode o Paulo Vitor. Já a segunda, a terceira falha do Paulo Vitor. Escorregou na hora que não podia e, por via das dúvidas, o goleirão foi lá e botou para fora. Os dois que eram companheiros, recentemente, no time da palestidense, o Pedro Henrique e o Robert. Esquinado vai bater na área, é o garoto Vandinho, no bafafá, no caldeirão, todo mundo buscando espaço ali na grande área. Olha o perigo, autorizou, viajou, subiu de cabeça, a zaga do Goianésia atira. Olha o contra-ataque do azulão do vale, o jogador Wendel fica segurando a bola, dois na barcação, ganhou, legal. Lá vai o Wendel, tocou para a chegada do Washington, ele não teve perna para chegar na bola. Abraço para o vereador Maurício André Gomes, o Mauricinho, estamos juntos aqui, torcendo para o Goianésia Esporte Clube e família Mauricinho. Um abraço para você, para o Maurício Filho, para a Leia, todos estão assistindo o jogo pela FGF TV. Um abraço para o pessoal também de Goiânia, torcedor do Goiânia. Olha a galera, vai ficando, Júnior Capixaba, atrás, buscando para Milanês. Olha o Milanês, fica tranquilo, 35 minutos, mais atrás agora, deixando para Diego Rosa. Olha o Diego Rosa para Capixaba, Capixaba para Paulo Vítor, construiu, desenhou para o Washington, vai para cima. O Washington chamou a falta, fugiu o Snow Market, o Washington perdeu bola. Bruno Henrique tocou no setor de meio campo para a chegada do Leandro Bulhões. Olha o Bulhões para Vandinho. Lá vai Vandinho, engatou a primeira, vai no fundo, cruzou. Foi travado pelos jogadores do Goianese ali, mas saiu com bola e tudo. Ronei Freitas, superintendente da Federação Goiânia de Futebol, também assistindo a FGF TV. Aquele abraço, presidente André Pita também, idealizador junto com o Ronei da FGF TV, né, Jardins? Que apoia realmente o esporte, uma jogada sensacional da Federação Goiânia de Futebol. Perfeito, esse apoio é interessantíssimo para o esporte, principalmente voltado para o interior, dando a visibilidade que os clubes merecem. Acerto, olha, quem está assistindo também é o Mário, pelo YouTube, estou vendo o jogo pelo YouTube. Manda um abraço para a galera, o Iutinho, Rogerinho, valeu Mário, aquele abraço. Olha a bola do Goianese Esporte Clube, fica com o jogador Paulo Vitor, 36, 36, 0 a 0. Olha o azulão, tocando bola, está de frente. O Wendel busca a presença, dois na marcação, mais atrás para Paulo Vitor. Paulo Vitor deixou para o Washington, Washington para Rafael Cruz, olha, fez a parede para a Leilson, vai bater, bateu para fora. Ela sai pela linha de fundo, FGF TV, emoção para valer. Gigabyte Telecom em Jaraguá. Lateral para o tiro de volta, Márcio bateu, viajou, Gilberto subiu, mete a cabeça na bola, fica com o Goianese, a Leilson, fica na primeira, na segunda, tocou para Capixaba. Olha, Washington deixando para Nonato, não teve o domínio e o juiz Mário pegou, falta ali, ele em cima do Washington, fica sentindo, vai parar o jogo, foi falta ou o lance normal, Jardes? Não, o lance normal, o Washington já vinha reclamando de outra falta, que eu também não vi, mas eu gostei da parada técnica, viu, Jardes? Os times voltaram com mais vontade, tanto o Goiânia quanto o Goianese, como impuseram um pouco mais de velocidade, o jogo não está mais tão lento quanto estava. No microfone da FGF TV, o jogo está parado, jogado play por parte do Goiânia. O Goiânese também dá uma observada, deve devolver a bola ao Capixaba, vai devolver a bola aos 38, devolveu lá no Márcio, jogou ela para a linha de fundo, tiro de volta para o time do Goiânia bater. Obrigado a você, audiência total com a gente no YouTube da Federação Goiânia de Futebol, no Face do Goianese Esporte Clube, também compartilhando aí esse jogo. Aí ficando agora, jogador, Robson vira, boa bola para a chegada do Lima, devolveu para Bruno Henrique, para Lima, olha a equipe do Goiânia, Robert vem na marcação, o jogador Capixaba, Robert está de costa, dois na marcação, chega para tocar na bola, Washington é lateral para o Goiânia bater. Romulo César, conquistou os dois técnicos, estou tranquilo? Quem está conversando mais aí? O Edson Júnior está um pouco mais, digamos, exaltado, mas exaltado no bom sentido, tentando levantar o seu time. O Everton Goiano conversa o tempo todo com seu assistente técnico por aqui, fazendo uma leitura do jogo, tentando encontrar o melhor caminho para o Goianese conseguir chegar ao gol. Caio bateu, viajou, ficou na área, Paulo Vitor tirou, olha o contra-ataque, Rafael Cruz, Leilson, tocou para a Leilson, vai embora, Leilson, ganhou na primeira, na segunda, na recuperação lateral, Vandinho veio e bateu a sua carteira, Vandinho, recebe, toca agora para o sete, Renato, olha o Renato, Renato Cajá foi um golaço ontem aqui, 1 a 0 para o Goiás, aos 48, né? 41 minutos, não, 46 minutos. 46? É. Belo gol, deu a vitória, o Goiás encostou de vez, né, Jardes? Belo gol, deram oportunidade, o Goiás chegou, hein? Chegou e vai chegar forte, porque tem uma estrutura grande. Olha, Goiânia tocando, Bruno Henrique, lançou, Pedro Henrique sai para fazer a defesa, FGF TV, emoção para valer. Jó FG. Olha o Goianese, a Leilson tocou para o Washington, escorregou, caiu sozinho, ficou com o Goiânia e a bola. Deixando o lateral, Lima, ele vira perigosamente o jogo no meio-campo. A Leilson demorou, viu, Jota? Jogou a bola nas costas do Washington, no que ele voltou para buscar a bola, ele caiu. Olha, tocando, centroavante faz a parede, Iago, chegou com o número sete, Renato, marcada a falta. O Eduardo Tomás marcou a falta agora perigosa contra o Goianese Esporte Clube. O Romulo, tem alguém especialista nas cobranças dessas faltas para o Goiânia, Romulo? Tem, sim. Um dos jogadores que bate bem as faltas da equipe do Goiânia é o camisa número dez, o Caio. Jogador que tem uma facilidade nas cobranças à distância. E também outro jogador que pode cobrar aí muito bem é o Bruno Henrique, que batia faltas na equipe da Napolina e na Becate no ano passado. Vai ficar mesmo com o dez, Caio? Caio tá pecarando, quem é o outro ali? Deixa eu tentar entender quem que é aquele ali. Parece que é o nove, é? Não, o nove é o Iago, não o Iago, não. É o dez mesmo que vai bater, passou da bola, levantou, bateu, em cima da zaga, voltou, chutou, Pedro Henrique! E era o sete e o Renato. Cruzamento para a área, era um perigo, sufoco para cima do Goianésia. Lá vem Lima, tentou dar uma caneta ali, chegou cortando o número sete, o Endel. Que que é isso, meu povo? Nossa senhora, quase o Goiânia faz. Oito, Bruno Henrique, vira jogo, buscando a presença do Robert, ele saiu da bola, ficou liberada. Olha, marca falta em cima do Alisson, da equipe do Goiânia Esporte Clube. Renato, o vereador, está assistindo lá em Santa Rita. Alô, Renato! Renatinho da ambulância, aquele abraço para você. Olha a bola! Júnior Capixaba, deixando mais para o Endel. O Endel devolveu agora para a chegada do Gilberto. Gilberto recebe, toca para Rafael Cruz. A Leilson busca, no setor de meu campo, triangula, para a chegada do Rafael Cruz. 42, 42. Primeiro tempo, Goiânia e Goianésia vão empatando em 0 a 0. Capixaba. Devolveu lá atrás para a chegada do Milanês. Lançou, buscou. A Leilson pôs na caixa, está de costas. Ganhou, vai no fundo. Dois na marcação, para cima do Vandinho. Mais atrás para Rafael Cruz. Cruzamento para a área, para Nonato. Chega, Robson. Corta a bola. Olha o Goiânia Esporte Clube. Vai ficando. Rafael Cruz. Bola na rede. Bola na rede é com você, Romulo. É do Leão do Sul de novo. Gol do craque. Lá em Paraúna, Evangélica 0, craque 2. Olha, a Leilson tocou. Vai chegar. Chega para cortar. O Robson não quis brincadeira. Está aí. O Goiânia perdeu lá. O craque está ganhando de 2 a 0. O time está provando que vai brigar para subir mesmo. O craque é um dos favoritos nessas quatro vagas. E mostra isso já na sua segunda partida fora de casa. Olha, a bola vai ficando com o Paulo Vitor. Saiu com bola em tudo. Braço para Leilha, filho do seu chique da loja. Pessoa gente fina, gente boa assistindo a gente. Olha o Goiânia Esporte Clube. O Wendel vai para o fundo. Vai cruzar. Buscou, cruzou. Sobe a zaga. O Waldson afastou o perigo. No pé de ganha fica com o capixaba. O Goiânia jogando bem. Goiânia todo atrás. Milanês. 44 é a última volta do ponteiro. Vai ter uns 3, 4 de acréscimos. Washington está de costa. Washington vira o jogo. Buscou a presença do Ender. Errado. Olha o contra-ataque do Goiânia. Buscando a presença do centroavante. Iago. Veio milandês. Cortou. Tirou. Paulo Vitor está só. Ele domina. Dá chapéu no Bruno Henrique. Ganhou Paulo Vitor. Falta marcada. Jogo perigoso, né, Jales? Jogo perigoso. O árbitro vai dar no máximo, Jota. 3 minutos. De 2 a 3 minutos. De 2 a 3 minutos. Aqui no microfone da FGF TV. Emoção pra valer. Posto Siloé. Goiânia. Falta pro Goiânia. Mais 2. Mais 2 minutos. Isso. Vai subir a placa agora. Vai subir. Romulo atentamente. 2 minutos. Já crescemos. 45. Washington. Refugou na primeira. Na área. Bastou. Buscou. Mas muito longa. A bola saiu. Era pra o Gilberto. Análise. Desse primeiro tempo. Jogo igual, Jales? Jogo igual. Até as oportunidades de gol. Foram iguais. Duas cara a cara. De um lado pro outro. E depois as duas cobranças de falta. E os dois goleiros provaram a qualidade. Mostraram a diferença. Mas um jogo realmente. Se fosse pra votar pela justiça. Seria o empate. Falta para o Goiânia. Se abater. Tem pressa. Jogadores do Goiânia. Ficaram em cima da bola. Agora um abraço pra Dona Maria. Lá da lojinha do povo. Um abraço pra senhora Dona Maria. Ela tá acompanhando a gente também pelo YouTube. Da FGF TV. Bola na rede. Bola na rede. É de quem, garoto? Do Novo Horizonte. Também 100%. Os times ali da região da Estrada de Ferro. Novo Horizonte marca contra a Jataiense. Novo Horizonte 1. Zero pra Jataiense. Até o momento aí, craque. E Novo Horizonte liderando seus grupos. Ambos com 6 pontos. Os únicos 100% até o momento. 100% e o Novo Horizonte ganhou fora de casa do Trindade. É registrar isso, né? Um jogo muito difícil pra quem vai jogar lá. É verdade. E do outro lado, craque ganhando fora de casa hoje. Olha a bola. Capixaba limpou. Ganhou. 46. Vamos ao minuto final. Wendel buscou pra Capixaba. Subiu a zaga. Cortou. Ficou com o Bruno Henrique. Cai. Pega essa bola. Tocou. Buscou. A presença do centroavante Iago. Tá de costa. Diego Rosa. Marcou. Salvou. Tirou. Ficou com o Paulo Vitor. Termina. Primeiro tempo já era, galera. Zero Goiânia. Zero Goianésia. Jogadores do Goiânia. Jogadores do Goianésia. Vão passando pelo Rômulo. Assim que quiser, Rômulo. Passagem pra você, garoto. Rômulo César. Repórter. Aqui da FGF TV. Acompanhando a saída dos jogadores. Tanto do Goiânia. Quanto também da equipe do Goiânia Esporte Clube. Você, Rômulo. Com o Nonato aqui, artilheiro. Ano passado da visão de acesso da terceira divisão. Esse ano do Goiânia na primeira. Agora com o Goiânia. E esse primeiro tempo, muito calor. 30 graus. Isso pode atrapalhar um pouquinho, Nonato. Boa tarde. Boa tarde. Um pouquinho sempre, né? Calor muito forte. Mas tá pras duas equipes, né? Acho que o jogo tá bom. É um pouquinho mais de criação. O jogo tá um pouco truncado pros dois lados. Eu acho que quem sai um pouquinho mais pro jogo, acertar aquele último passe, criar um pouquinho mais, as chances são maiores de fazer gol. Arriscar também de fora da área é uma boa oportunidade? Até pelo espaço tá um pouco mais curto ali no setor defensivo? É, é uma alternativa boa também. Chutar, né? A gente tem jogadores que chutam bem de fora da área. O Osto, o Aleio chutou outro ali também. Então o jogo tá bom. É... Como eu falei, é só criar um pouquinho mais pra gente poder chegar mais no gol adversário. Tá certo. Obrigado, Nonato. Do Nonato pro camisa 1 da equipe do Goiânia, que fez uma ótima defesa na cobrança de falta do Washington e responsável por este empate em 0x0. Estamos ao vivo. 0x0. Vivo? É, o rapaz tá passando... Olha o fotógrafo ali. Beleza? Tá ao vivo. Sorria, você tá ao vivo na câmera. Olha pra lá. Olha lá. Você tá ao vivo. Faz parte do futebol ao vivo, mas como é que você tá? Tranquilo? Tô bem, você. Uma boa defesa pra garantir aí esse empate nesse primeiro tempo em 0x0, mano? Jogo difícil, né? A gente pensa que a segunda divisão não tem qualidade e tem. Tanto é que tem grandes jogadores jogando nos dois lados. Espero que a gente possa fazer um segundo tempo melhor e sair daqui com a vitória, que é o que a gente quer. Aquela defesa ali na cobrança de falta do Washington foi fundamental pra esse empate em 0x0 nesse primeiro tempo. Não é uma bola fácil e é uma bola que dá pra mostrar se o goleiro tá bem ou não fisicamente. Você conseguiu chegar bem. É, o Adler, que é meu treinador, vem me treinando bem e ainda dá pra tirar um caldinho aqui do veterano. Ô, Márcio, esse primeiro tempo aí é um pouco do que pode ser também o segundo tempo ou você acha que as duas equipes têm que se abrir um pouco mais pra segunda etapa? Eu acho que isso deve acontecer. Com cuidado, a gente tem que fazer isso porque a gente tem que buscar a vitória pra também não ceder espaço pro Goianésia, mas eu acho que o segundo tempo vai ser um jogo mais aberto. Tá certo. Obrigado, Márcio. Nosso companheiro fotógrafo parou na frente, Jota, mas faz parte, é jogo ao vivo e a gente está acompanhando tudo nesse primeiro tempo 0x0 aqui no Estádio Olímpico com o sol muito forte. Tá vendo na cara aqui, né, Jota? É muito calor aqui em Goiânia. Valeu, Romulo César, após o intervalo comercial num show de informação aqui na FGF TV. Emoção pra valer, a gente volta com os comentários de Zero Goiânia, Zero Goianésia. Oferecimento Superbola, Brascom Combustíveis, Bazar Professor Alcides, Catuaba da Raça, Rede Forte, Trator Tem, Cicobi Coppercred, Jofegê, Posto Siloé, Caetano Corretor de Imóveis, Cachaça da Posse, Diagnose, Centro de Diagnósticos em Medicina. Vereador Renatinho da Ambulância, legislando em prol da população de Santa Rita do Novo Destino. Doutor Machado, ortopedista e traumatologista, atendendo no Hospital Santa Luzia em Goianésia, Fone 3353-1121, de segunda a sexta-feira. Cartório do segundo ofício de notas, Avenida Mato Grosso, número 4, Centro, Goianésia. Fone 623353-1262, em novas e modernas instalações, para melhor lhe atender. Departamento DINs, 7SAT e rastreamento de veículos, Gigabyte Telecom, Código ZDINs, Prefeitura Municipal de Jaraguá. Fone 623354, em novas e modernas instalações, firemão audiovid shelff, manavestens e modernaIl ответural. Ao notar e queira toda a minha parteirosu da região. E, 8A, 2010, em novas e modernas instalações, Diagnose, Centro Diagnóstico em Medicina, o melhor atendimento, Rua 5, Centro de Séries. Aqui você encontra a ressonância magnética de última geração, os melhores equipamentos e mais modernos, os melhores profissionais, capacitados para melhor lhe atender. E ainda, você não precisa mais se deslocar para a Goiânia, na Diagnose você encontra de tudo em seus exames. Venha para a Diagnose, Rua 5, Centro de Séries. Fone 3323-2427 Na rede de postos Brascom, atendê-lo com qualidade é o que nos motiva. Por isso, chegou a hora de confiar em quem entende de combustível. Brascom Combustível, abastecendo qualidade. TratorTay apresenta uma loja completa, peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de bons preços, qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais, para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. TratorTay, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Tudo o que você precisa, em material de escritório esportivo ou papelaria, você encontra no Bazar do Professor Alcides. A maior diversidade em produtos, tudo em calçados e vestuário, qualidade de atendimento, as melhores condições e os menores preços. Tudo isso para sua satisfação. Venha para o Bazar do Professor Alcides. Avenida Ruda, Vila Brasília. A Rede Forte é especialista em construção e manutenção em redes elétricas, com atuação em Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Rede Forte, Rua 49, número 391, Residencial Vereda dos Buritis, em Goianésia. Fone 62-3353-5730. A Jofegê Mineração Goianésia pertence ao Grupo Jofegê, que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado. A Jofegê Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso, com a indústria de mineração localizada no município de Vila Propício. Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor. Grupo Jofegê. Qualidade que fica. Seja bem-vindo ao Cicobi Coppercred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida, é uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi Coppercred. Beleza amigos da FGF TV, emoção para valer após o intervalo. A gente agora está ao vivo para falar justamente desse primeiro tempo. Gostei viu Jales, da movimentação dos dois times, os dois times se respeitando. O Goiânia teve uma chance clara no primeiro tempo, mas o Goianesia também teve uma chance clara. A falta do Washington bateu e o goleiro fez grande defesa, o Márcio. Analisa para a gente, Jardim, se esse 0x0, Goiânia e Goianesia. Olha, um jogo muito estudado. Os treinadores Edson Júnior e Everton Goiano estudaram bastante as equipes adversárias, porque vieram realmente com um jogo muito cadenciado, mas não é um cadenciado assim ruim, preguiçoso. É um cadenciado jogado com toques bem inteligentes de ambas as equipes. Um jogo parelho. O Goiânia começou um pouquinho melhor, ou pelo menos assim, com uma objetividade maior. E em seguida o Goianesia equilibrou as ações. Foram duas oportunidades claras de gol. Uma de bola parada e a outra com bola rolando para ambas as equipes. Então, se sai aqui um a um, por exemplo, estaria também de bom tamanho, porque construíram as equipes. 0x0 é o que traduz realmente o que foi, porque não colocaram a bola na rede. Os dois goleiros fizeram, ambos fizeram belíssimas defesas de bola parada. O Márcio aqui pegando uma falta cobrada pelo Washington. E o Pedro Henrique pegando uma falta cobrada pelo Renato, lá pelo setor de lado esquerdo. Então, mostra também a força, o nível equilibrado, até nas peças a começar do goleiro. O treinador Edson Júnior, o ano passado, foi o campeão desta versão do Campeonato Goiano. Tinha também como adversário o próprio Everton, que dirigia a Napolina naquela oportunidade, quando o Edson estava com o Grêmio Anápolis. Tem a cara, aliás, tem a cara do Grêmio Anápolis, o Edson Júnior. Então, eles se conhecem bem e sabem que o primeiro tempo é assim, é cauteloso, estudado, com inteligência. Mas, para o segundo tempo, eu creio que a coisa vai melhorar, vão se abrir. Principalmente a equipe do Goiânia, que joga em casa, vai buscar mais o gol logo no início. Nós que acompanhamos o Goianésia perdendo para a Evangélica 2x1, todo mundo ficou com o seu preso, é o que mudou desse Goianésia no primeiro jogo para o segundo? A postura, as alterações que saíram do Robson, do time, e também o lateral Brenner, para a entrada do Capixaba na lateral esquerda, o Paulo Vitor foi para o meio, e o Wendel também entrou no meio. Primeiro, Jota, é que jogar contra o Goiânia, jogar contra a Evangélica, já é diferente. O Goiânia é um time que joga e deixa jogar. Então, a Evangélica jogou num sistema totalmente diferente, fechado, trancado, e isso dificultou as ações do Goianésia naquela oportunidade. Agora não, agora as equipes jogam de igual para igual. É lógico que as modificações, o Wendel, por exemplo, dá uma maior velocidade ali pelo meio, ele trabalha bem no setor de meio e aproxima para o setor de ataque, e o jogador Capixaba não compromete, você vê que não é a dele, ele fica mais trancado ali, mais na marcação, não sai muito para o jogo. O Goianésia sai para o jogo lá pelo setor de lado direito, com o Rafael Cruz. Embora eu vi o treinador Everton Goiano gesticulando e entendi que ele queria que saísse também aqui pelo lado esquerdo, mas você vê que o Capixaba tem um pouco de dificuldade nessa questão de atacar. Mas dá tranquilidade para o sistema defensivo, a entrada do Capixaba ali naquele setor. O Paulo Vítor, que é o jogador que seria a grande novidade ali para o meio, por incrível que pareça, eu sinto que falta alguma coisa para o Paulo Vítor, aquele Paulo Vítor que a gente conhece. Ficou machucado um bom tempo. Eu creio que está aí no rumo de ritmo de jogo, você viu que três jogadas ele caiu, o campo não está molhado para esse efeito, mas é um jogador importante ali no meio, dá estabilidade, dá tranquilidade para o jogador Gilberto, que faz a proteção das áreas. Para você escolher, teve alguém que destacou no Goianésia e no Goiânia? Por parte do Goianésia eu destaco o Aleilson. Boa movimentação no ataque, ele está vindo para o meio. Eu quero até que ele fique um pouco mais encostado no nonato, mas é ordem técnica, ele está vindo para o meio, fazendo muito bem aquela composição, então eu faço um destaque especial para o Aleilson. E do lado do Goiânia, eu destaco o Robert, perigoso, um jogador voluntarioso ali pelo lado esquerdo, deu trabalho lá para o Rafael Cruz, eu não sei se foi o Sol que pesou para o lado dele, depois do tempo técnico, ele veio aqui pelo lado direito, mas o Capixaba conseguiu anulá-lo bem por esse setor. Daqui a pouco, segundo tempo, é hora de mandar abraço para aqueles telespectadores que estão em Goianésia e no mundo. Olha para você ver, Jares, quem está acompanhando a gente, o João Pedro Braolhos, ele está em Cancun com a sua família, a Marta, o Bruno Braolhos, o Marcondes também acompanhando a gente, o Marcondes lá da Loja das Tintas, o Pedro Henrique Camargo. Um abraço para eles que estão lá em Cancun de férias, manda um abraço para ele, João Pedro, é morador de Goianésia. João Pedro, meu abraço, meu querido, curta bem suas férias aí, o Marcondes, você vê o que é... Ele está onde? Cancun está mal, né? Não, ele está onde tem a bebida que eu mais gosto, então pode trazer para mim, por favor, não encomenda, se você não trazer, não vamos mandar abraço a você mais não, é uma garrafa de tequila, pode trazer uma garrafa de tequila, beba com moderação. E outra também, o Carlos, o Carlos, o Pedro Carlos, o Pedro Carlos está na escuta, alô Pedro, sempre está o Carlos lá do Pedro Paulo acompanhando a gente, o Carlos do Pedro Paulo acompanhando a gente também lá em Goianésia, né? Muita gente, Tecilo de Itapuranga, também assistindo a FGF TV com a gente, o Renatinho de Santa Rita acompanhando, o Mário lá em Brasília acompanhando também pelo YouTube, o Elismar lá em Brasília também acompanhando a gente, o ex-prefeito Otavim também mandou um abraço para você, Jás, manda um abraço para o ex-prefeito de Goianésia e Otavim acompanhando. Obrigado, Otavim, abraço, meu querido. Vai mudar. Vai mudar? Você, Rômulo? Goiânia vai entrar o Marcos Vinícius, camisa número 18, e vai sair o Iago, camisa número 9, alteração no time do técnico Everton Goiano. E tem gol também, tem bola na rede, no estádio Durval Ferreira Franco, em Pameri, o Novo Horizonte marcou o segundo, 2x0 Novo Horizonte, neste momento a liderança geral do campeonato é do Novo Horizonte de Pameri, o craque em segundo. O que é que ele vai fazer com essa alteração? Trocando um centravonte pelo outro? É isso, Rômulo? Ele é centroavante, o Marcos Vinícius? Centravante, já conhecido do técnico Edson Júnior, esteve o ano passado na equipe da Jataiense com ele, na disputa da terceira divisão do Campeonato Goiano. O que é que ele quer fazer com essa alteração, Jales? Troca um centravonte por outro, ele não estava gostando então do Iago, da movimentação? Ele quase não pegou na bola, né? É, ele quer dar mais movimentação sim, e creio que um ganho também na estatura, mas basicamente é movimentação que o Marcos Vinícius é um jogador de maior potencialidade nesse quesito. E o Iago não apareceu, também muito bem marcado, né? Olha, abraço para o Alex Zagueirão, já jogou no Goianés Esporte Clube, abraço para o Cigando lá do IP, abraço também para a Adria, abraço também para o Bruno, goleiro. Abraço, rolando, a bola para o segundo tempo, o Estádio Olímpico. O Galo toca a bola, o Galo carijó. Vandinho, Vandinho fica com ela, deixando mais atrás para Valdson, Valdson para Robson. Toca os dois zagueiros ali, o Goianés ia fazendo a linha de quatro, Vandinho pegou, lançou, Milanês, cortou, vai ficar com falta, sobrecarga em cima do dezoito, Marcos Vinícius. Jogador que entrou agora nesse segundo tempo no lugar do Iago, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius já fez mais que o Iago no primeiro tempo inteiro. Já pegou na bola, é verdade, o Iago não pegou na bola. Dez, Caio vai bater no Bafafá, no Caldeirão. Todo Goiânia no campo de defesa, apenas três jogadores estão fora ali da próxima da grande área. Autorizou, correu, caiu, perigou, subiu a bola, saiu. FGFTV, emoção para valer. Prefeitura Municipal de Jaraguá, apoiando o esporte. Goleirão Márcio se prepara para bater a bola, tido de volta para o time do Goiânia. Público, Romulo, dê umas 500, umas 400 pessoas aqui no estádio, Romulo. Eu acho que até mais, viu, Jota? Em torno de 700, 800 pessoas aqui hoje no estádio Olímpico. E o detalhe que chama a atenção é o número de pessoas com camisa, principalmente do Goiás, e também do Atlético e do Vila. Tem muitos torcedores do Goiás, do Atlético e do Vila, que são simpatizantes também com o time do Goiânia, da mesma forma que foi quando o Atlético estava também lá embaixo. Os torcedores do Goiás e do Vila abraçavam o Atlético. E depois que o Atlético começou a se tornar, digamos, uma pedra no sapato, deixaram de ter simpatia. Criaram cobra para... Para depois ser mordido. Dá certo, Romulo. Muito bom o repórter, trazendo todas as informações para a gente. Olha, Mangubão. Alô, Aguinaldo, parabéns pela transmissão. Jota Silva, abraço para você, Mangubão. Tamo junto, abraço a ex-presidente do Clube Campes lá em Goianésia. Tem pessoal do Mato Grosso assistindo, seu também lá, né? Manda um abraço a esse pessoal lá do Mato Grosso, aquela terra boa sua lá. É terra sua, entre aspas, né, Jardes? É, adotada, né, Jota? Porque biologicamente é Goianésia mesmo. Mas é de Natinópolis. Mais exatamente de Natinópolis, mas é Goianésia, né? É, um abraço a todo mundo lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, eu militei por aquelas áreas lá. E aqueles que me conhecem, deixa aí o abraço. Agora lá, esse abraço lá de Cuncum vale um comercial, viu, Jota? Vale, né? Um abraço para o João Pedro, para o Marcones lá da Loja das Tintas, gente, fina pra caramba, meu vizinho lá da Vale TV. Olha a bola o Wendel, tocando bola no setor de meio campo, deixando mais pra o número 3 do Goianésia, Diego Rosa. O Rosa já acionou. Olha o Washington, o que é que é isso, Washington? O que é que eu vou falar lá em casa, Washington? Errou a bola. Vai buscar o 10. Caio, tocando mais atrás para o jogador do Goiânia, o número 5, Leandro Bulhões. Lançou para Marcos Vinícius, tocou na bola, esquinado, esquisito ali o Rafael Cruz. É o primeiro esquinado aos 3 minutos da segunda etapa. Esquinado para a equipe do Goiânia, que busca o gol pelo lado esquerdo do Goianás Esporte Clube. Vai ficando o gol norte agora, o Goiânia, o gol sul. Vai, bateu na bola, ô, Vandinho. Todo mundo de olho na grande área, no Bafafá, no Caldeirão. Pedro Henrique orienta a zaga, bateu, perigo, Nonato cortou. A bola, o contra-ataque do Goiânia Esporte Clube, Aleilson, foi atropelado. Jota, te mando um abraço aqui para o Maxwell, jogador de futebol revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Passou pelo Inter e pelo Esporte, está lá em Abadia de Goiás acompanhando também a nossa transmissão. Esclareceu um detalhe, porque no ano passado a divisão de acesso tinha 4 clubes que iriam para uma fase semifinal. Este ano não tem fase semifinal, são pontos corridos, 14 rodadas. E os 4 melhores clubes na classificação geral, independentemente do grupo, vai conquistar aí as vagas, as 4 vagas para a primeira divisão do ano que vem. A mesma forma para os 2 últimos colocados na classificação geral, serão rebaixados para a terceira divisão. Olha, Gilberto, eu gosto mais dessa sistemática, Jota, para a classificação. É o mais justo, né? É o mais justo, realmente chega àqueles que pontuar melhor, que estiver melhor no campeonato. Abraço para o repórter Elenay Ferreira, acompanhando a transmissão. Está ótima a transmissão, qualidade excelente. Valeu, Elenay, meu parceiro. Um abraço para você em Goianésia. Lateral para o Goiânia, bater, galera. Atenção, bateu, buscou. Marcos Vinícius, está de costa, faz a parede. Ganhou legal na primeira. Chegou a marcação do Goianésia, 3 na marcação. Olha o Marcos Vinícius, brigou com a bola. Faz isso não, Marcos Vinícius, não briga com a bola não. Ela é tão bonita, rapaz. Brigou com a bola o Marcos Vinícius. A bola lateral para o time do Goianésia, bateu o Nonato de cabeça. Buscando no setor de meu campo, vai sobrar limpa, liberada para Paulo Vitor, mete a cabeça na bola. Deixando agora para Aleilson. Capixaba também, estou gostando do Capixaba no jogo de hoje. Lateral improvisado. Washington. Lá vai Washington. Levantou para Nonato. Ele vai ganhar espaço ali, chegou cortando a zaga. No perde e ganha. Fica no meu campo com o 10. Caio, que distribui o jogo para a chegada do Vandinho. Olha Marcos Vinícius caindo pelo lado esquerdo. Lá vai Marcos Vinícius. Vai chamar para dançar. Chamou, dançou, tocou. Agora para Vandinho. Para Caio. Vai bater o sapato aí. Livre de marcação. Recebeu o Lima. É perigo. Levantou para a área no gol. Passa para todo mundo. A torcida fazia U no Olímpico. Que jogada, Charles. Jogada muito bem construída. Tranquilo. A cara do Edson Júnior. É assim mesmo que os times dele trabalham a bola. E você vê que o Goiânia se solta um pouco mais para o sistema de ataque. Bola na rede. Bola na rede. Tem gol aqui na FGF TV. A emoção para valer. Já é a primeira goleada do Campeonato Goiano saindo aí. O Novo Horizonte marca o terceiro. 3x0. O Novo Horizonte é em cima da Jataiense. Time que não era muito comentado aí entre os favoritos. Já venceu o Trindade lá na Brama Maria da Costa. E agora vence uma das favoritas da Jataiense por 3x0. O Novo Horizonte, o fantasma do Sudoeste. Olha a bola vai ficando com o Capixaba. Boa bola para o Austin. Ganhou. Lá vai o Austin. Chega a zaga para cortar. E o Lima providencialmente cortou. Lançando agora para o Max Vinicius. Fica livre para o Milanês. Tem um aperto do Max Vinicius. Ele bate na bola jogando bola pela lateral. FGF TV. Emoção para valer. Rede Forte. Especialista em construção e manutenção. Em redes elétricas. Em Goianésia. Beleza. Olha. O Goiânia tocando bola no seu campo de defesa. O Watson. Só corrigir né Val. Ô Jota. O fantasma do Sudoeste é o Santelena. Santelena. É o fantasma da estrada de ferro. O Novo Horizonte. Olha Marcos Vinicius. Ganhou. Tocou. Para a chegada do Leandro Bulhões. Está de frente. Vai queimar Bruno Henrique. Com o bolão. Para a chegada do Vandinho. Cruzou errado. Chega Rafael Cruz. Para tirar o perigo. O Goiânia começou a se soltar mais. Marcos Vinicius entrou. Deu maior mobilidade pelo lado direito. Esquinado. Daqui a pouco o Jalos vai falar. Pode falar Jalos. Dá tempo rapidinho. Pode até não funcionar. Essa substituição. Mas você vê que deu bastante movimentação. Ele está dando trabalho lá. Já para o miolo de zaga do Goiânia. Esquinado. Vai bater no Bafafal. Dez. Cai. Autorizou. Fechou. Cruauzou. A área toda. Cabeçada para o meio da área. Chega Capixabra para tirar o perigo. Aleilson faz a parede. Aleilson ganhou. Pediu. Falta. Jogo perigoso. Acertaram a cabeça dele aí. E o meu repórter Romelo César. Acertaram? Acertaram. Acertaram. Levantaram o pé mais alto que devia ali. O jogador da equipe do Goianese. Acertou o jogador do Goiânia. Agora há pouco teve o cartão amarelo aqui. O primeiro da partida. E eu vou confirmar já já. Mas na minha visão aqui de longe. Foi para o camisa número 8. Da equipe do Goiânia. Camisa número 8. O Bruno Henrique. Primeiro cartão amarelo da partida. Para Bruno Henrique. Oito jogador da equipe do Goiânia. Que caiu com o Goiânia no ano passado. Jogando no Goiânia Esporte Clube. O Bruno Henrique. Foi para o 5. Foi para o Leandro Bulhões. Só corrigindo então. Foi para o 5. Leandro Bulhões. Leandro Bulhões. A gente já corrigiu. Então retira o que eu falei. Atenção. Falta para o Goiânia. Bateu. Fechou. Pedro Henrique. Vai lá em cima no segundo andar. E pega. Bras para o Tecilo. Da rádio lá de Itapuranga. Assistindo a gente pela FGF TV. Olha o Goianésia. O Ando engatou a primeira. Tocou para ninguém. Vai sobrar para o goleiro Márcio. É. O jogo melhorou. Está mais aberto. Mais franco. O sol também esfriou. Parece que está mais gostoso jogar agora. Dá uma maior mobilidade para os jogadores. Mas isso aí é a ordem técnica. O Goiânia vem agora realmente em busca do seu gol. E o Goiânia vai ficar na exploração dos contra-ataques. Olha. Entrou. Marcos Vinícius na área. Chega a zaga para ficar com ela do Goiânia. As esporte de clube. Rafael Cruz tocou. O Wendel limpou. Na primeira ganhou. Tocou. Boa bola para a chegada do Bruno Henrique. para recompor o sistema de defesa da equipe do Goiânia. Vai ficando o Leandro Bulhões. Recebeu o cartão amarelo há pouco. Olha o Vandinho. Bola na rede. Bola na rede. Informou a FGF TV. Emoção Bravaleira. Lá em Paraúna, no estádio José Pereira de Souza, a Evangélica diminui. Evangélica 1, craque 2. A gente falou agora há pouco da vitória do Novo Horizonte por 3 a 0. Jogo que a FGF TV também está transmitindo. Jaraguá e América segue 0 a 0. E o Santa Helena empata com o Trindade também em 0 a 0 jogando em casa. Olha o Goiânia. Chegou o Diego Rosa. Dividiu lateral para o time da equipe do Goiânia. Bruno Henrique. Chegou lateral. Capixaba expandiu a bola. Braço para o pessoal do Grupo de Brasileiros assistindo a gente aqui na FGF TV. Olha a bola. Quartzo. Já indo buscar Leandro Bulhões na cabeça da grande área. Deixando agora para Vandinho. Aos 11, 11 minutos. Vandinho. Deixou para Marcos Vinícius. Marcos Vinícius virou completamente o jogo para Lima. Cruzou para a área. No perigo. Subiu. Milanês para atirar. No perde ganha. Ficou com 10. Caio cruzou para a área. No gol. Passou por todo mundo. O Renan está insistindo muito nessas bolas aéreas. Mas você viu Jota. O Marcos Vinícius é um jogador realmente de muita mobilidade. Virou lá para o lado direito e correu para a área. Correu para a área para esperar. É realmente um centroavante de ofício. Perigoso. Deu uma outra mobilidade para a equipe do Goiânia. Está mandando no jogo nesse momento a equipe da capital. Pedro Henrique vai repor bola para o Goianésia. Viajou. Subiu de cabeça. No pé de ganha. Olha o Gilberto fez errado. Milanês chegou. Cortou. Pôs no chão. Tocou para o Endel. Tem dois na marcação. O Endel vai limpar. Ganhou. Vandinho. O 7 agora ficou com ela que é Renato. Olha o Marcos Vinícius. Entrou para incendiar o lado direito aqui do Goiânia. Paulo Vítor com vontade chegou para tocar na bola. Fica ali batendo uma resenha. Falando que deixou o cotovelo. Com o Caio. O juiz chega da enquadrada. Vamos para o jogo. E cega o jogo. Toca a bola. Vandinho. Ganha legal. Lá vai o lateral. Fez a falta. Milanês reclama. Mas a falta está marcada. O time do Goiânia vem martelando. Martelando pelo lado de esquerdo aqui do Goianésia Esporte Clube. E o Goianésia perdeu o meio de campo, Jota. Mas perdeu por quê? O Washington tem que acompanhar um dos volantes. E o jogador Wendel tem que acompanhar o outro. Senão fica a sobrecarga só em cima do Paulo Vítor e do Gilberto. Olha a falta. Vai bater do Bafafá Renato. Autorizou. Bateu. Fechado. Olha o perigo. Para fora. Quase, quase. O Goianésia faz um gol contra um alto gol. Subiu ali o Gilberto. Subiu junto também o jogador Júnior Capixaba. Quem que toca nessa bola aí, Romulo? Você que está pertinho aí, você viu? Sinceramente não, Jota. Muita gente ali no Vucu Vucu. O famoso Vucu Vucu. Aquela jogada ali. Já bate ali o escanteio da equipe do Goiânia. Na bola aérea vai tentando chegar o galo. É no Pafafá. É no Caldeirão. Curtinho tocou. Para a chegada do Lima. Cruzou. Olha o perigo de bicicleta. Para fora. O Waldson. A bicicleta dele com o pneu não funcionou. Abraço para o pessoal também do grupo da Vale TV Brasil. Muita gente assistindo a gente. Abraço para vocês. Goleiro Pedro Henrique. Quatorze. Quatorze minutos. Segundo tempo bem melhor do que o segundo, né Jalos? Mais movimentado. Goiânia atacando mais. Goianese perdeu o meio de campo? Perdeu o meio de campo totalmente. O jogo está bem melhor. Esse menino Marcos Vinícius deu mobilidade. Ele joga mais aqui pelo setor de esquerda. Vem do centro para a esquerda e volta para o centro. Você vê que ele dá trabalho. E o Goianese é que se cuide nessa marcação. Principalmente em cima do centro-avante. Olha a bola para o Goianese Esporte Clube. Nonato. Acabou. Acabou aonde, meu querido? Lá em Pameli. O Novo Horizonte vence o Ajataiense por 3 a 0. Olha o contra-ataque do Goiânia. Tocou para a chegada do jogador. Do Goiânia parou. Ele estava impedido o 10. Daqui eu vi que ele estava. O juiz agora tem aquela de tocar, esperar tocar. Por isso que demora um pouco. É, a determinação é essa. Ele estava uns 2 metros à frente ali. Visível o impedimento. A luz da lei. O árbitro em cima do lance assinalou. E tem a comunicação eletrônica também hoje nesse jogo sendo utilizada entre os 3 membros da arbitragem. Os dois auxiliares e o árbitro Eduardo Tomás. Facilita também nesse tipo de jogada. Sempre esperam o toque final. Agora fez falta no setor de meu campo o Gilberto. A falta está marcada. Lá vem o Goiânia. O Goiânia passa a linha que divide o gramado. O Leões deixou com o Vandinho. Lá da esquerda cruzou para a área. Era o perigo. Subiu o Diego Rosa. Afasta o perigo. Sobrou com o Júlio Capixaba. Lá vem o Goiânia no contra-ataque. Está aberto o Goiânia. Boa bola para a Aleilson. Limpou na primeira. Vai fazer. Chegou. Corta a zaga providencial. Rapaz. Pintou o gol do Goiânia. Foi lá e tirou o mel da boca do Aleilson. Diferenciado o jogador do Aleilson. Você viu. Fez uma jogada linda. Faltou só complementação realmente para assinalar o gol. Olha. O Goiânia vem tocando. Marcos Vinícius errado na bola. O Goiânia vai saindo. Vai deixando mais os contra-ataques para a equipe do Goiânia. As esporte clube. FGF TV. Emoção para valer. Sete e sete. Rastreamento de veículos. Fone meia dois. Três nove três dois. Vinte e sete. Vinte e sete. Goiânia toca a bola no meu campo. Leandro Bulhões. Vai limpando. Está de frente. Marcos Vinícius tocou. Boa bola para cá e cruzou para a área. Fraco goleiro. Pedro Henrique faz a defesa. Dezessete minutos. Estádio Olímpico. Campeonato Goiano. FGF TV. Trazendo as emoções para você. Olha Nonato. Subiu. Tocou de cabeça para Leilson. Nonato toca a bola. Vai saindo pela linha de fundo. FGF TV. Emoção para valer. Cicobi Copercred. Associado ao que há de melhor. Associado a você. Mistura de vaia com aplauso. Sai o camisa dez. O Caio. E entra o camisa número dezesseis. Anderson. Dois jogadores de meio campo. Sai um meia. Entra outro. Sai o Caio. Entra o dezesseis Anderson. Gostou da troca? Esse menino estava bem no jogo. Gostei na alteração não. Se fosse eu não tirava não. E você? Estava bem no jogo. Eu também não mexeria nesse setor não. Mas talvez sentiu alguma coisa. Sabe o desgaste do jogador. É por aí. Deve ser só sangue novo. Olha o Goianésia. Aleilson limpou. Vai bater o sapato daí. De frente para o gol. Vira jogo para a chegada do Rafael Cruz. Completamente jogada para a chegada do Capixaba. Ganhou Capixaba. Lá vem Capixaba. Tocou. Perdeu bola. Olha o contra-ataque do Goiânia. Bruno Henrique vai ficar com a falta marcada. Bola na rede. Bola na rede. Informa aí, meu garoto. Santa Helena marca lá no Pedro Romualdo Cabral. Santa Helena 1, Tone 0 para a equipe do Trindade. Esse resultado aí vai deixando o Trindade na lanterna. O único time sem pontuar até o momento no Campeonato Goiano da divisão de acesso. Beleza. As informações pipocando aqui na FGF TV. Com o Romulo César. Opa. Beleza, né? Tranquilo. Tudo organizado. 16. Pegou na bola a pouco Anderson. Só que errado. A bola vai ficando com o Goianesa Esporte Clube. 19 minutos, Jardim. Quem está melhor? Ou está equilibrado? Não. O Goiânia está melhor. E eu vi só pelo primeiro toque desse garoto Anderson que andou agora. Qual a intenção do Edson Júnior? Velocidade. Ele quer um pouco mais de velocidade. O Enes já impôs um pouco mais de velocidade em relação ao primeiro tempo. Mas ele quer mais velocidade para chegar ao gol. O Enes Esporte Clube tem no banco o goleiro Marcão com a 12. O 13, Sérgio Vinícius. 14, João Vitor, lateral. 15, o Igor, jogador de meio. 16, o Brenner, lateral. Sidorff, 17, atacante. E o Preto também atacante. Olha! Rafael Cruz pediu falta o Anderson. Só que o juizão Eduardo Tomás mandou seguir o jogo. Foi nada, né, Jardim? Já simulou ali. Foi nada. Ele tomou foradura ali do árbitro. Querendo complicar a arbitragem. Simulando caberia até o cartão amarelo. Beleza. No microfone da FGF TV. Emoção para valer aqui no estádio Centro Olímpico. Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Atenção, Nonato subiu. Mete a cabeça na bola. Ficou com o Rafael Cruz. Buscou a presença do Aleil. Se ele girar ali, tocou. Boa bola para a chegada do Capixaba. O Ender cruzou em cima da zaga. Esquinado, esquinado para o time do Goianás Esporte Clube. Jogadores do Goianás Esporte Clube vão para a área. Paulo Vitor, Diego Rosa, Milanês, Nonato, Gilberto. Todo mundo para cima do goleirão Marcião. E não ficou ninguém do Goiânia no ataque. E todo mundo na área. Autorizou. Bateu o Washington fechado. Olha o gol. Salvo! Tira essa bola aí. Porque estava subindo o Nonato para jogar para dentro. O número 5 tirou ali da boquinha do Melado aí, hein, Romulo? É, e o assistente quase complicou o Eduardo Tomás. Porque ele marcou um tiro de meta apenas. E foi escanteio. Jogador do Goiânia que tirou a bola. Rafael Cruz vai para a cobrança. Rafael Cruz vai batendo para o Fafá. Fechado. Segundo pau. Subiu o Milanei de cabeça. Buscando a presença do Nonato. Ele domina. Vai girar para a área. Era o perigo. Subiu. A Leilson, mas ela subiu mais que ele a bola. Vai ficando com o Goiânia. Bruno Henrique lançou errado. Olha o Goianesa Esporte Clube. Saiu jogando errado. A Leilson vai bater o sapato. Tocou. Boa bola para a chegada do Nonato. O Goianesa e aperta. Nonato cruzou. Chega para cortar. O Leandro Bulhões. O Goianesa saiu jogando errado. Quase que entrega o ouro ali, hein, ô Jales? É, o Goianesa está buscando se aproveitar dos erros do Goiânia. Porque joga, busca só também a ligação direta do sistema de defesa para o ataque. Você vê que isso é o primeiro sinal que perdeu o meio de campo. O Goianesa agora está melhor do que o Goiânia. Vai jogar. Capixaba. Jogou para a área. Buscando para o Nonato. Fez a parede de novo. Capixaba pegou a bola. Novo manual. Ele vai jogar de novo lá dentro. Dentro da grande área. Tomou distância. Jogou. Buscou o Nonato. Subiu o Nonato. Tirou. Olha. O Goiânia vem com o Renato. Apertando a marcação Goianesa. Paulo Vitor de cabeça. No perto de ganho vai ficar com o Rafael Cruz. Deixou para o Wendel. Está de costa. Faz o pivô. Wendel tocou boa bola para o Paulo Vitor. Ele bate bem de fora da área. Mas ele preferiu a chegada do Capixaba. Devolveu. Paulo Vitor. E Diego Rosa. Agora para o Wendel. Dois na marcação. Ele começa mais atrás com o Diego Rosa. Deixando bola. Paulo Vitor. Olha o Goianésia. Sai jogando errado. Toque de bola do Goianésia Esporte Clube. Bola na rede. E é. Gol de quem, meu querido? Em outro jogo que estamos transmitindo também com o Fernando Faria, com o Junior Flori e toda a equipe. O Jaraguá marca com o Batata. O ano passado vestiu a camisa do Séris. Agora está no Jaraguá. Bem próximo ali a Séris. E o Jaraguá abre o placar lá no Amintas de Freitas. Jaraguá 1 América de Morrinho 0. Olha o Jaraguá. Cidade das Confecções. Na frente. Em quarta-feira tem Goianésia e Jaraguá no Valdeir de Oliveira. Vai pegar fogo. O Goianésia empatando 2x0 com o Goiânia. Bruno Henrique. 23 para 24. Olha, Diego Rosa cortou errado. Sobrou para Martins no início. Tocou o bolão. Olha o Goiânia. Cruzamento para a área. Passou por todo mundo. Rafael Cruz. Resvalou. Não resvalou. É bola do Goianésia Esporte Clube. FGFTV. Emoção para valer. Cicobi, Copercred. Associado ao que há de melhor. Associado a você. Lateral para o time do Goianésia Esporte Clube. O Azulão do Vale vai empatando com o Goiânia. Com o Galo Carijó. 0x0. 24 e 30. Fica conversando jogadores. Você acompanha o ambiente do gramado mesmo. Diego Rosa. Vira jogo para a chegada do Capixaba. A Leilson. Está de costa. Vai chamar para dançar. Chamou. Ganhou. Passou como quis. Lá vem a Leilson. Olha ele. Boa jogada. Tocando para o Washington. Vira. Olha a jogada errada. O Washington é a terceira que ele erra. Só nesse segundo tempo. O Washington não está bem no jogo. Lateral esquerdo. Vandinho. Vem pelo meio. Toca a bola para Renato. Mais para frente. Brigou com a bola. Ficou com o Renato. Olha o perigo. Diego Rosa da Carrinho. Joga pela linha de fundo. Esquinado. Sete. Renato está buscando o lado direito. O Goiânia está variando muito. O lado direito e o lado esquerdo. O Goiânia faz um jogo inteligente. Você vê que ele martelou ali os primeiros 19 minutos. Agora dá uma recuada. Abaixa um pouco a marcação para puxar o Goiânia. E isso abre espaço para o contra-ataque. Vai bater na bola o Renato. Autorizou. Bateu. Fechado. Vai viajar. Sobe a zaga do Goiânia. Isso é para cortar. Olha o contra-ataque. Rafael Cruz. Tocando bola para a chegada do Aleilso. É ele no mano a mano. Lá vai o Aleilso. Ele vai entrar na área. Entrou. Afintou. Olha o perigo. Bateu. Defendeu. Márcio. Grande defesa do jogador do Goiânia. O Márcio. O Endel estava pedindo na entrada da pequena área. Se ele toca, entra com bola e tudo. Ele tinha essa opção, viu Jota. Mas é um jogador diferente. Você sabe o Aleil. Você viu que jogada linda que ele construiu aqui pelo setor de direito. Viu o canto do Márcio e bateu. O Márcio foi feliz. Tinha a opção de ir para trás. Mas é jogador que faz gol. E ele não vê. Essa hora não vê. Bate realmente é para o gol. Bateu para o Esquinado Washington. Ele bateu. Já cortou. É novo. Esquinado para o Goiânia. Bateu fechadinho. Márcio pegou. E o Everton Goiano conversou com o Preto aqui. O Preto está no aquecimento aqui na frente do Banco de Reservas do Goiânia. Mas já já pode ser novidades aí no azulão. Olha o contra-ataque. É quatro contra. Quatro tocou. Para a chegada do Marcos Vinicius. Passou por todo mundo. Aí o torcedor do Goiânia vai à loucura com você. Marcos Vinicius. Rômulo a torcida faz isso. Rômulo. Pois é. E um jogo que é quente, né, Jota? Lá e cá. Jogada do Aleilson. Jogada também de profundidade pelo lado. E agora a mesma situação do lado direito do ataque do Goiânia. Chegando ali com o Marcos Vinicius. E um time que quer a vitória ao Goiânia. Porque precisa de conquistar esses três pontos para assumir a liderança do grupo. Olha, o Goiânia veio, Anderson. Ganhou legal o Renato. Tocou para a chegada do Capixaba. Para fazer a proteção e sair. FGF TV. Emoção para valer. Superbola vestindo os principais clubes brasileiros. Beleza. 28. O jogo quando está bom no segundo tempo passou rápido, né, Jalos? Já estamos com 28 minutos já, rapaz. É um momento crucial da partida, né? Você vê que as equipes se abrem. A proposta agora realmente é buscar o gol. Dali dos 35 minutos em diante, aquela proposta de mais cautela. Mas agora é um momento crucial para buscar a vitória. Bola na rede. Bola na rede. Aonde? Trindade empata lá no Pedro Romualdo Cabral em Santa Helena. Santa Helena 1, Trindade também 1. Agora o jogador do Goianésia ficou sentindo. Jogar a bola para a lateral. Usando o fair play. Parece que vai devolver. Devolveu. Beleza. Diego Rosa vai ficar com ela para o Goianésia Esporte Clube. Chegamos a 29 minutos. Zero Goiânia. Zero Goianésia. Rafael Cruz. Toca a bola agora para o Wendel. Não teve o domínio, mas não perde e ganha. Fica com o Rafael Cruz. Limpou na primeira, na segunda. O Goianésia pede falta. O juiz mandou o jogo seguir. Robert. Ele assenta pelo lado direito. Ganhou o Gilberto, só que cometeu falta o Gilberto. Falta marcada. Para a equipe do Goiânia a bater. Um abraço para o José Delfino assistindo pela FGF TV em Goianésia. Um abraço. José Delfino, torcedor. É evidentemente do Goianésia Esporte Clube. Lá vem Renato. Pega a bola. Levantou para a área. Pedro Henrique fica com ela tranquilo, limpo, liberado. Movimentação do Banco do Goianésia. Já tem alguma? Já tem aquecimento, Romulo? Ele está conversando. Conversou agora há pouco com o Preto. Toda hora fala alguma coisa com ele. Está aqui no aquecimento. A parte aqui já na frente do banco para entrar. Pelo que eu entendi, Jota, ele iria entrar no lugar do Aleilson. Porque ele estava já sem colete. Aí depois que o Aleilson fez aquela boa jogada, aí ele voltou a colocar o colete novamente. Mas o Aleilson é um dos melhores do Goianésia, não, Jás? Sem dúvida. É o jogador mais lúcido do Goianésia na minha visão. Principalmente do sistema ofensivo. Beleza. Abraço para o Rodolfo, editor também da Vale TV Brasil. Está assistindo a gente lá em Goianésia. A bola vai ficando com Rafael Cruz. Tocou. Perdeu Gilberto. Olha lançamento para... Jogador Marcos Vinicius. Perdeu. Chegou, bateu a carteira. O Diego Rosa. Pedro Henrique está jogando com os pés. Paulo Vítor. Washington. Toca para o acelerado. Aleilson. Lá vem o motorzinho do Goianésia. Washington de novo. Washington vai errando muitos passes, né? Nesse jogo e também naquele primeiro, né? Não é aquele Washington que é da Parisitense, do Atlético, da Lulevendense. Não fez uma boa estreia e hoje também não faz um bom jogo. Ele peca muito nesse quesito marcação. Trator tem seu título. Quando o adversário sai com a bola. E aquilo que é o forte dele, que é o toque de bola, que é o lançamento, que é a definição, ele tem ficado devendo. Mais uma parada técnica. Rômulo, César, é necessária essa parada aí? É a orientação da federação ou o repórter Rômulo? É sim, quando a temperatura está muito quente, né? Na primeira etapa, talvez fosse necessário realmente uma parada. Estava muito quente e a umidade muito baixa. Agora a gente está mais tranquilo, Jota. Segundo tempo já está bem mais tranquilo, até porque neste momento, nesse horário aqui no Estádio Olímpico, você pode reparar bem, tem mais sombra do que sol aqui no gramado. Mesmo assim, a umidade ainda é baixa e por isso o Eduardo Tomás parou ali para os jogadores se refrescarem, porque a gente vê realmente que tem um desgaste muito grande. Ô Rômulo, aproveitando que está parado, passa para a gente os resultados dessa segunda rodada. Como é que estão? Pois é, vamos lá então. Já teve um jogo encerrado, o Novo Horizonte venceu. A equipe da Jotaiense por 3 a 0 lá em Pamiri. A Evangélica vai perdendo para o Crack por 2 a 1, partida também no segundo tempo. E a equipe do Jaraguá vai vencendo, o América de Morrinhos 1 a 0. O Santa Helena empata com o Trindade em 1 a 1. Até aqui, Jota, não venceram ainda Santa Helena, Goianésia, Trindade e América de Morrinhos. Então, Jalos, panorama, o Crack vem destacando e o Novo Horizonte também vem destacando. Ninguém falava em Novo Horizonte assim. Goianésia, Crack, Trindade e o próprio Goiânia. Até para o comentário do Jalos, para quem não conhece esse time do Novo Horizonte, o que foi utilizado? Trouxeram o Luan, Luan Carles, que passou pelo Grêmio Anápolis ano passado e até pelo próprio Novo Horizonte. Ele é de Pamiri. Ele estava no Uniclinic, levou o time à semifinal do Campeonato Cearense da primeira divisão. E ele trouxe em torno de 7 jogadores desse time do Uniclinic. Então, ele aproveitou uma base para montar o Novo Horizonte. Por isso, o segredo aí desse sucesso do time de Pamiri. Aí, está vendo? Está revelado, Jota. Porque ninguém esperava realmente, ninguém falava em Novo Horizonte. Mas é uma grande estratégia, principalmente para início de campeonato, isso que o Novo Horizonte fez. Que o Romulo acaba de nos informar. Mas o Ministério da Saúde, Jota, orienta, sim. Nem a prática de esporte com essa umidade de ar aí em volta de 20%. Então, por essa razão, a parada técnica, eu acho que é válido. E aí, saiu o Robert, camisa 11 na equipe do Goiânia. E entrou o Denilson com a camisa número 13. Jogador revelado pelo Atlético. Ele começou a carreira como lateral esquerdo, mas depois o próprio Atlético virou um jogador de meio campo. E é assim que ele está entrando em campo, como jogador de meio campo. Então, está aí o Denilson entrando no Goiânia. Ele tem a camisa número 13, né? É isso mesmo. Exato, exato. Beleza, agora vamos recomeçar o jogo aqui no Olímpico. Cansou o Robson, né? Correu muito, né? Correu muito no primeiro tempo, principalmente. Correu muito, ele bota um sangue novo aí, mas fez uma boa partida. Olha, o Milanês brigou com a bola. Faz isso não, Milanês. Briga com ela não. Ela é tão bonita, rapaz. Olha, lateral. Vandinho. Pegou. Vanderson. Mais atrás para o Leandro Bulhões. Devolveu para o Bruno Henrique. Força a marcação com a Aliança Esporte Clube na saída de bola. Faz com que ele comece lá atrás com o goleirão Márcio. Deixar com o Robson, que salvou um gol em um aleio sem entrar com bola e tudo ele salvou. Lateral esquerdo. Vandinho. Tocou mais atrás. Com o sete. Renato. Renato. Marques Vinícius. Agora vai. Bruno Henrique. Agora vai. O preto, experiente preto, camisa número 20, que esse ano defendeu a Ana Polina no campeonato goiano e defendeu o Iporá no campeonato brasileiro da Série D. Vai entrar em campo agora a camisa 20. Vai sair o Nonato ou vai sair quem? Pelo jeito é o Alayilson. Eu acho que o Alayilson. O saco está sentindo? Está cansado também? Correu muito também, viu, Jota? Deve ser em torno disso. Não pela parte técnica, porque ele estava bem na partida. Teve a melhor chance do Goiânia do Esporte no nosso segundo tempo. Olha o Endel. Toca a bola, curtinha. Para Capixaba. Lá vai Capixaba, no setor de meio campo. Jogo bastante estudado. Deixou mais para Rafael Cruz. Cruz tocou para Nonato. Faz a parede. Nonato ganhou. Nonato. Lá vai Nonato. Perdeu Nonato. Ficou com o Endel. Está de frente. Falta perigosa. Falta perigosíssima, Jades. Rapaz, daí se tivesse o Neguinho, que é comentarista nossozinho, hein? É, se o Zinho tivesse aí, era fatal. Não era gol, né, Jota? É, uma boa oportunidade. O Goiânia equilibrou as ações. É, voltou a ter um toque de bola. Exigência, lógico, do treinador. Manter com a posse de bola é importante. Fez uma inversão, não sei se apenas por um instante, questão de jogada, trouxe o Capixaba para o meio e deslocou o Paulo Vítor lá pelo lado esquerdo, talvez também por cansaço ou um momento de jogo. Mas a oportunidade é belíssima para sair o zero do marcador. Última participação do Washington, ele que vai sair. O Washington na bola. Goleiro Márcio. Coloca... Aí eu acho que ele mexe certo. O Washington realmente está devendo. Está bem, não é muito passo. É, aí sim, tinha que ser ali no meio-capo. 37, Washington. Tem também o lateral Capixaba. Márcio colocou 3, 5 na barreira. Eduardo Tomás conversa. É perigosíssima falta, torcedor. Correu o Washington, bateu para fora. Último lance do Washington, ele vai sair, Romulo? Vai, saindo agora. Então vai dobrar o número ali o Everton Goiano. Saiu 10 entre os 20. Alteração então, entrando o preto. Atacante experiente, já vestiu a camisa de vários clubes do futebol brasileiro. Por último, no futebol goiano, estava com a camisa do Iporá, disputando o Campeonato Brasileiro da Série D. Vai para cima, hein? Falta 37, 3 atacantes, né? Mas você viu a inteligência do Washington nessa batida, Jota? Ele bateu no contrapé. O goleiro deu o canto de cá para ele bater. E ele bateu no contrapé, quase que ele pega o Márcio, realmente na surpresa. Capixaba subiu, tocou na bola. Diego Rosa vai fazendo proteção. Não quis saber de brincadeira. FGF TV, emoção para valer. Trator Tem, seu distribuidor MWM em Goiás e Tocantins. O Goiânia vem, tocando bola. Lima, fechou para o número 13 do Goiânia. Benilson, já bateu, chegou para cortar. Jogador do Goianianas Esporte Clube. Número 6, Capixaba. Bateu no Bafafá, para a área. Diego Rosa tirou o perigo. Capixaba, despachou. Nonato, tocou, boa bola. Vai chegar ali o jogador Wendel. Na marcação. Número 4, Waldson. Não quis nem saber, né, Romulo? Quando apertou ali, ele falou assim, o quê? Vamos jogar para a lateral. A bola foi para lá na Avenida Goiás. É, né, Romulo? É. Você conhece bem essa região, né, Romulo? Conheço, ô cidade que eu conheço, viu? Goiânia é a capital... De dia e de noite. Goiânia é a capital da mulher bonita mesmo, Romulo? Confirmado. Minha esposa não deve estar vendo não, né, gente? Ela deve estar na casa da mãe dela. Mas você está elogiando ela aí. É, inclusive ela. Ela, com certeza, é a principal delas. Tá certo. Olha a bola. Com o Goiânia Esporte Clube. Alilson. Toca essa bola. Para a Capixaba, mais atrás. Com o Diego Rosa. Trinta e nove. Vamos chegando no final da partida. Zero a zero. Goiânia. E Goianese. Agora marcada ali um toque de mão. Um impedimento, Jalice. O que ele deu ali? Eu acho que uma carga mesmo. O Alilson levou os braços. Braço alto. E ele assinalou a falta. Que houve? A torcida do Galo esbolsa. Galo, Galo, Galo. Vamos para cima dele. Galo. Márcio. Subiu de cabeça. Cortou. Tá aberto o Goiânia. Lá vem Rafael Cruz. Puxou o contra-ataque. Segura. Mais atrás. Para o preto. Paulo Vitor. Opa. Chapelou. O que é isso, hein? Olha o que ele fez, Jalice. Chapelou ali. O Paulo Vitor recebeu falta. É, fez uma jogada bonita, né? E já saiu lá da lateral esquerda. Era provisório mesmo. Você vê que ele já corre pelo meio. E o treinador Everton Goiano colocou o preto para fazer a função ali de meia mesmo. E ele gosta muito desse jogador. E além do Washington não estar numa tarde boa, ele bota também um sangue novo para equilibrar esse meio caldo. Olha o lançamento. Aleilson pôs na caixa. Boa bola para a chegada do Rafael Cruz. Rafael ganhou. Limpou. Monato está na área. Tocou. Para a chegada do Aleilson. Perdeu. Olha o contra-ataque do Goiânia. Vai matar a jogada. Capixaba na bola. Juizão marcou a falta para o time do Goiânia. Tem pressa. 41. Marques Vinicius. Vem pelo lado esquerdo. Na marcação ganhou. Renato está de frente. Chega para cortar a zaga. Paulo Vitor. Três na marcação. Perdeu Paulo Vitor. Denilson. Renato. Deixou para a Lima. Cruzou. Toca na zaga. Vem mesmo assim para a área. Subiu. Cortou. Paulo Vitor. Dois jogadores do Goiânia. Você ganhou. Olha o Aleilson por trás. Falta marcada. Apesar de estar jogando em casa, né Jota e Jales. O Goiânia está jogando ali. Se reparar. Uma linha de três jogadores do setor defensivo. E só o Nonato do Goiânia no meio dos três ali. É o fantasma Nonato. Os caras têm medo também, né Romulo? Tem. Agora você vê que o Paulo Vitor já demonstra sinal visível de cansaço. Talvez seria o instante de o treinador fazer a modificação também por parte do Goiânia. Anderson veio buscar. Leandro Bulhões. O Goiânia já vai empatando com o Goiânia fora de casa. O Goiânia ganhou de dois a zero na primeira rodada. O Goiânia perdeu dois a um em casa. Olha o Vandinho perdeu. Só que marcou falta. Falta marcada do Rafael Cruz. O jogador do Goiânia fica sentindo. FGF TV. Emoção pra valer. Vereador Renatinho da ambulância. Legislando em prol da população de Santa Rita do Novo Destino. Não há necessidade de três jogadores do Goiânia marcando o Donato. Basta dois. Um marca o que fica na sobra. E fica com um jogador a mais pra atacar a equipe visitante. Renato vai bater pra área. Vai todo mundo. Os grandões do Goiânia. Robson, Waldson. Todo mundo na área. É perigo pro Goiânia. Goiânia quer sair com a vitória aqui no Olímpico. Goiânia quer segurar. Cruzou pra área. Subiu Paulo Vitor pra afastar. Olha. A bola ficou com... É... Sete Renato. Jogou pra área de novo. Milanes afastou na primeira e na segunda. Olha o sanduíche que fizeram ali. Chegou, cortou o Milanes. Dá um chutão. Tirou o perigo. 43 minutos. Vamos chegando ao final da partida. Estádio Olímpico. Goiânia e Goianessi empatando em 0x0 aqui pela FGF TV. Emoção pra valer. Olha. Ficou, buscou o jogo. Bruno Henrique. Lateral esquerdo. Vandinho vem com ele. A torcida do Goiânia levanta. Vandinho chutou. Milanes. Faz uma boa partida. Nós reclamamos muito dele naquele jogo da estreia. Milanes faz uma boa partida hoje. Uma boa partida. O próprio Diego Rosa também. É, o companheiro de zaga também. Um ou outro vacilo deram no primeiro tempo, mas sem maior importância. Nesse segundo tempo trabalham com muita tranquilidade. Agora, o sete no Goianessi Esporte Clube vai sair. O Wendel. O Wendel. É, está entrando o 16, que é o camisa 16, o Brenner. Brenner entrando no lugar do Wendel. É a segunda alteração aí do técnico Everton Goiano. Aí o Brenner vai pra lateral esquerda. E o Capixaba vem pro meio. O campo Goianessi dá uma fechadinha agora, né, Jalos? 44 minutos. É, não pode mais correr risco, né? Essa é a ideia do treinador. Ele traz, sim, o Capixaba mais descansado pro meio do que o próprio Paulo Henrique, né? Paulo Vítor. Paulo Vítor. Melhor. É pra tentar dar uma fechada no meio. E o Wendel também não fez uma grande partida. Foi melhor um pouquinho do que o Washington, mas não fez uma boa partida. Tá aí o jogador preto saindo ali. Tocou da bola o lateral Lima do Goiânia. Bom lateral também, viu? Gostei muito desse time do Goiânia. Vai dar trabalho no time cadenciado. Bem postado, bem treinado. O Lima, que na verdade antes era o Anderson. Jogava no Vila Nova. Jogava lateral direito. Aí trocaram o nome do rapaz. Virou o Lima. Olha, Diego Rosa quase complicou, mas recuperou. Lançou pra frente, chegou o Robson. Cortou. Vai ficar com o Bulhões. Cabeça na bola. Gilberto tocou. Preto. Opa! Gilberto rachou ali, sobrou. Com o Anderson. Olha o perigo. Buscou, pediu falta. A falta de longa distância. Mas pro Goiânia não tem distância. E amarelou pra quem aí o Romulo? Pro Preto. Nem é pela falta. Ele não ia tomar cartão. Mas aí ele esbravejou, deu soco na grama. E aí o Eduardo Tomaz aplicou o cartão amarelo. E tem bola na rede. É virada lá na cidade de Santa Helena, no Pedro Romaldo Cabral. Aos 46 minutos do segundo tempo, Américo vira para o Trindade e Santa Helena 1, Trindade 2. O Romulo não deu a crescim ainda não, né? Não, ainda não. E o pessoal grita que agora Márcio, Márcio, mas essa aí é muito longe pro Márcio. É muito longe, né? É mais pro Renato daí. Renato que bate forte. Essas bolas a longa distância, sim, era na Jataiense o ano passado. Deve dar três minutos, Jota, por conta da parada técnica. No máximo quatro. É falta de longa distância. Renato pegou ela, número 7. Tem o Marcos Vinícius, tá paquerando. Atenção. Final lá em Jaraguá, viu, Romulo? É, 1x0 para a equipe do Jaraguá. Um jogo encerrado. Jaraguá é adversário do Goianésia. Na quarta-feira, o clássico do Vale do São Patrício. 46,50. A última chance para o Goiânia. Lima na cobrança. Renato correu, bateu. Pedro Henrique foi lá e fez a defesa. 47, até agora eles não levantaram o acréscimo. O senhor Eduardo Tomás, vamos ficar de olho nele que ele vai sinalizar. É porque provavelmente o tempo dele tá correndo um pouco mais na parada técnica, né? Exatamente. Aleilson. Toca a bola, preto. Milanês. Lançou para a Nonato. Robson cortou. Vem apertando. O jogador do Goianésia Sport Club, o Aleilson. Por isso, o Robson jogou a bola pela lateral para o azulão do Vale bater. Vai ficando. A reta final. O Goianésia segurando a bola, sai jogando errado. O Goiânia tenta com o Anderson. Terminou. Terminou aonde? Terminou o duelo lá em Santa Helena. Depois da virada do Trindade, jogo encerrado. Santa Helena 1, Trindade 2. Olha, o Goiânia vem chegando já sem a parada técnica. Acumulando 48. Garoto Bruno Henrique. Vem para o jogo, Bruno Henrique. Tocou para Vandinho. Apertou. Pedro Henrique não saiu do gol. Subiu, Diego Rosa. Jogou a bola para Esquinato. Goiânia vai com todo mundo. Só o Márcio que fica aqui no campo de defesa. Jogador 5, Leandro Bulhões. Os dois zagueiros, o Robson e o Waldson. Vai bater na bola. Jogou para a área. Sobrou. Com o Vandinho Cruzou. Era o perigo. O goleiro. Pedro Henrique pega. Já no sanduíche aí, falta marcada. O jogo está valendo, Rômulo. Não, foi marcada a falta. Falta em cima do Pedro Henrique e encerra o jogo árbitro da partida. Final de jogo. Deu 3 minutos e meio de acréscimo. Goianésia e Goiânia 0x0. Goiânia e Goiânia 0x0. As passagens ficam aí por conta do Rômulo César. FGF TV Emoção para Valer. FGF TV Emoção para Valer. Jogos de carro Goiânia 0 Goiânia também 0 Beleza Jogadores do Goiânia saindo Jogadores também do Goiânia Nesse empate aqui Terminado nesse exato momento Goiânia e Goiânia empatando em 0 a 0 Próximo jogo do Goiânia Será contra o Jaraguá E para falar sobre esse jogo O Rafael Cruz, esse empate em 0 a 0 Teria talvez sido um bom resultado Se não fosse a derrota em casa Sem dúvida Foi um resultado onde Tivemos duas bobeiras, tomamos dois gols A gente sabe que o futebol está Se definindo nos detalhes, bola parada Uma desatenção Infelizmente perdemos o primeiro jogo Claro que aqui o empate devido As circunstâncias também foi bom Tivemos, não pode ver Tivemos uma chance clara de gol ali No contra-ataque Não conseguimos concluir Eles também não tiveram nenhuma chance clara de gol No meu modo de ver Foi um jogo meio truncado E acho que o empate foi justo E agora tem o Jaraguá pela frente Que venceu lá no Amintas de Freitas Agora há pouco a América de Morrinhos Tem uma rivalidade muito grande já ali Nada melhor que se recuperar dessa forma Diante de um rival Sem dúvida Vamos descansar um pouco Agora é jogo mais próximo Vamos jogar dentro do nosso campo Acho que tem que fazer prevalecer isso Somar pontos Já que o campeonato é ponto escorrido Então dentro de casa Não pode escapar agora o resultado positivo O torcedor pode fazer diferença Pode, nosso torcedor comparece Tivemos a experiência no primeiro jogo Vamos pedir para que eles possam ir nos apoiar Tá certo, obrigado Rafael Cruz Do Rafael para o Marcos Vinicius Que também foi importante para esse resultado Talvez poderia ter ajudado o Guena até a vencer Porque entrou muito bem no segundo tempo Criou boas oportunidades Principalmente pelos lados aqui, Marcos Mas não deu para sair com a vitória Esse empate é em 0x0 Um resultado que você vê de que forma? Sim, sim Tentamos, buscamos o gol Buscamos a vitória a todo momento Infelizmente não conseguimos sair com a vitória Mas agora é trabalhar E buscar os três pontos lá contra o Trindade É um jogo que vocês conseguiram Uma vitória importante fora de casa Diante do América E hoje um empate em casa Está dentro do normal esse início do Goiânia? Sim, sim A gente pode até dizer que não normal Porque a gente buscava os três pontos aqui Mas um campeonato de pontos corridos Então a gente vem somando E cada vez que a gente for somando pontos É importante Tá certo, obrigado Marcos Vinicius Que entrou muito bem no jogo Jota, a situação então Termina no Novo Horizonte 3x0 em cima da Jataiense O time da Evangélica que venceu O próprio Goianésia na primeira rodada Perdeu para o Crack por 2x1 E o único 0x0 foi aqui entre Goiânia e Goiânésia Tivemos ainda a vitória do Jaraguá Por 1x0 sobre o América de Morrinhos E ainda a vitória do Trindade No último instante da partida Virou para cima do Santa Helena E venceu por 2x1 Agora Jota, a liderança do Novo Horizonte De seis pontos O Crack em segundo também com seis Em terceiro Goiânia com quatro E fechando aí esse G4 A Evangélica que tem três pontos São os quatro primeiros colocados Os times que estão hoje na faixa de classificação Para a primeira divisão do Campeonato Goiano Do ano que vem E agora Jota rodada na quarta-feira Destaque para esses dois jogos então Goiânia vai encarar o Trindade E o clássico do Vale do São Patrício Claro que tudo com cobertura da FGF TV O Goianésia encarando o Jaraguá Grande abraço para você Jales, grande abraço para você Jota Um abraço, foi um prazer trabalhar contigo Rômulo, César, repórter, esperto Jales Batista Sintetizando esse 0x0 Goianésia e Goiânia Goiânia e Goiânia Quem foi melhor Quem foi pior Para você Para fechar Essa nossa grande transmissão Com a audiência lá em cima Na FGF TV O resultado justo Pelo aquilo que produziu As duas equipes Primeiro tempo Muito igual Segundo tempo Goiânia Um pouco melhor Até os 19, 20 minutos Depois a partida se equilibrou E o resultado justo Justíssimo Pelo aquilo que apresentaram Poderia ter saído 1x1 Ou 0x0 Da mesma forma que disse Quando no final do primeiro tempo Pontos corridos É o sistema do campeonato É sempre importante estar pontuando O Goiânia é melhor hoje Do que o Goiânia nesse quesito Porque pontuou fora de casa E o Goiânia Deixa de fazer Os seus três pontos Mas De qualquer forma Também pontuar Um Fazer um ponto Também não deixa de ser importante Na caminhada Da classificação Eu deixo o registro Como Por parte do Goiânia Do jogador De maior clareza O jogador Aleilson E por parte do Goiânia Eu deixo o Marcos Vinicius Aponto o Marcos Vinicius Como o melhor Ou o destaque Da equipe do Goiânia Boa arbitragem Do Eduardo Tomás Não apareceu Ótima arbitragem Muito boa Arbitragem Discreto Tranquilo É assim que faz Realmente O bom árbitro Num jogo de futebol É um árbitro De divisão primeira Do nosso futebol Se não me falha A memória É árbitro FIFA Muito bom Está de parabéns O trio todo Nota 10 Aqui FGF TV Emoção pra valer A gente vai encerrando Essa transmissão Goiânia em Goianésia 0x0 O Goiânia Jogou com Márcio Lima Robson Valdson Ivandinho Leandro Bulhões Que recebeu o cartão amarelo Bruno Henrique Renato Caio depois Anderson Robert depois Denilson Iago E o Marcos Vinícius apontado Como o melhor do Goiânia Técnico Edson Júnior O Goianésia Jogou e empatou Com Pedro Henrique Rafael Cruz Diego Rosa Milanês Júnior Capixaba Gilberto Paulo Vitor Pedro Henrique Quando exigido O Pedro Henrique Um pouco mais exigido Souberam representar Muito bem Suas agremiações Então boa noite a você Ao Romulo César Toda a equipe E ao nosso telespectador Abraço também Para a nossa produção Diretor de imagem O Matheus Nosso cinegrafista O Jean E Talisson E o Pedrinho Nosso técnico De som Nossa equipe Aqui no estádio Olímpico Em Goiânia Na Grande Goiânia E que papai do céu Nos abençoa Na volta E o Goianésia Joga Quarta-feira Contra a equipe Do Jaraguá O clássico Do Vale São Patrício A FGF TV Estará trazendo As emoções Para você Porque é o canal Emoção Para valer Boa noite Oferecimento Superbola Brás com combustíveis Bazar Professor Alcides Catuaba Da Raça Rede Forte Trator Tem Cicobi Coppercred Jofegê Posto Siloé Caetano Corretor de Imóveis Cachaça da Posse Diagnose Centro de Diagnósticos Em Medicina Vereador Renatinho Da Ambulância Legislando Em prol Da população De Santa Rita Do Novo Destino Doutor Machado Ortopedista E Traumatologista Atendendo No Hospital Santa Luzia Em Goianésia Fone 3353 1121 De segunda A sexta-feira Cartório Do segundo ofício De notas Avenida Mato Grosso Número 4 Centro Goianésia Fone 623353 1262 Em novas e modernas instalações Para melhor lhe atender Departamento Dins Sete Sate Rastreamento De Veículos Gigabyte Telecom Código ZDins Prefeitura Municipal De Jaraguá Diagnose Centro Diagnóstico Em Medicina O melhor atendimento Rua 5 Centro de Séries Aqui você encontra A ressonância magnética De última geração Os melhores equipamentos E mais modernos Os melhores profissionais Capacitados Para melhor lhe atender E ainda Você não precisa mais Se deslocar Para Goiânia Na Diagnose Você encontra De tudo Em seus exames Venha para Diagnose Rua 5 Centro de Séries Fone 3323-2427 Na rede de postos Brascom Atendê-lo com qualidade É o que nos motiva Por isso Chegou a hora De confiar Em quem entende De combustível Brascom Combustível Abastecendo Qualidade Tratorteia Apresenta Uma loja Completa Peças para tratores Em geral Implementos agrícolas Motores diesel E roçadeiras Além de bons preços Qualidade Grande estoque E amplo estacionamento Dispomos de uma excelente Equipe de profissionais Para melhor atendermos Você cliente Nosso maior patrimônio Faça-nos uma visita Ou ligue 4006-8888 Tratorteia Seu distribuidor MWM Para Goiás E Tocantins Tudo o que você precisa Em material de escritório Esportivo Ou papelaria Você encontra no Bazar Do Professor Alcides A maior diversidade em produtos Tudo em calçados e vestuário Qualidade de atendimento As melhores condições E os menores preços Tudo isso para a sua satisfação Venha pro Bazar Do Professor Alcides Avenida Rua da Vila Brasília A Rede Forte é especialista em construção e manutenção em redes elétricas Com atuação em Goiás, Tocantins e Mato Grosso Rede Forte, Rua 49, número 391, Residencial Vereda dos Buritis, em Goianésia Fone 62-3353-5730 A JOFG Mineração Goianésia pertence ao Grupo JOFG Que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado A JOFG Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso Com indústria de mineração localizada no município de Vila Propício Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor Grupo JOFG Qualidade que fica Seja bem-vindo ao Cicobi Coppercred São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber 4 terminais de autoatendimento e profissionais capacitados Sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas